Olá, meu nome é Ana Porto, sou doutoranda na PPG Botânica da URGS e serei a mediadora dessa mesa redonda. A Primavera Botânica é um evento anual organizado pelos pós-graduandos do Programa de Pós-Graduação em Botânica da URGS e este ano está em sua quinta edição, ocorrendo do dia 15 a 19 de novembro. Confira a programação completa no nosso site ou perfis no Facebook e Instagram. Eles estão listados na descrição do vídeo. A mesa redonda Invasão Biológica em Comunidades Vegetais é composta por Lua Sesimbra, Pedro Thomas, Sidney Thomas, Jaqueline Dreyer e Daniel Frankzak. Ela ficará disponível em nosso canal no YouTube até o final do evento. Essa mesa redonda tem duração de três horas e cada palestrante terá em torno de 20 minutos para sua fala. Ao final das apresentações, poderão ser enviadas perguntas para os palestrantes através do chat. Então, muito bem-vindos, bem-vindas. A gente vai dar início agora à nossa mesa redonda e eu convido a Lua Sesimbra, então, para fazer a sua fala. Ela é mestranda no PPG Botânica da URGS e atualmente trabalha com invasão de braquiária na unidade de conservação Banhados do Pacheco. Banhados? Banhado dos Pacheco. É contigo, Lu, boa palestra. Então, tá. Tudo certo? Tu pode... Isso, agora sim. Tudo certo. Então, tá. Muito obrigada, Ana, pela apresentação. Então, como a Ana já falou, eu sou recém-chegada no mestrado da pós-graduação em Botânica da URGS e eu estou desenvolvendo o meu projeto em área invadida por Urucloa de Cúmbens e braquiária. Nesse momento, então, eu estou reunindo referências e buscando um maior conhecimento sobre a área destinada ao estudo das invasões biológicas, né, que é a ciência da invasão. Nesse sentido, eu... Oi. Desculpa te atrapalhar. Tu pode minimizar essa barrinha azul que tá aparecendo aí logo em cima? Ah, sim. Olha, nem te anotava. Pra gente poder ver bem os seus slides. Opa. Aqui. Perfeito. Obrigada. Então, nesse sentido, eu vou apresentar pra vocês o que eu tenho pesquisado, né, quais são os estudos que eu estou me aprofundando, que é basicamente o que é a ciência da invasão e pra onde ela está indo atualmente, né. Então, pra começar, sintetizando bastante, a ciência da invasão é a investigação sistemática das causas e consequências das invasões biológicas. Um campo interdisciplinar e em rápida evolução. As contradições dessa área de estudo já começam com o próprio conceito de espécies invasoras, né. Segundo a Convenção sobre a Biodiversidade, espécies invasoras são espécies exóticas, cuja introdução ou dispersão ameaçam a diversidade biológica. Ok. Mas e as plantas nativas que se comportam como invasoras? Onde é que elas entram nisso, né? Elas não entrariam no conceito de invasoras biológicas? Pois é. Essas plantas são consideradas super dominantes. E a primeira vez que eu fui confrontada com essa pergunta, eu fiz algo que acho muito saudável pra qualquer pessoa, especialmente pra nós cientistas. Me coloquei em dúvida. Então, não seriam as espécies nativas super dominantes espécies invasoras? Não. Elas não são consideradas espécies invasoras. Segundo o professor Daniel Simberloff, a probabilidade de causar impactos negativos é 40 vezes maior pra uma espécie introduzida do que pra uma espécie nativa. Nesse sentido, a gente frisa que no estudo da ciência da invasão, das invasões biológicas, nós consideramos espécies invasoras as espécies exóticas. O conceito de impacto, ele também é extremamente importante pra ciência da invasão. Para os autores que eu apresento aqui, impacto, então, é definido amplamente como uma mudança mensurável no ambiente atribuível, direta ou indiretamente, a presença de uma espécie não nativa, e inclui seus efeitos no desempenho individual, tamanho da população e composição de comunidades ecológicas de espécies nativas, que em alguns casos podem ser irreversíveis. O crescimento explosivo da ciência da invasão nas últimas décadas pode refletir uma preocupação da sociedade com o aumento da taxa global de invasões, e reflete também a importância fundamental, com o aumento fundamental e aplicada, de compreender como as espécies se espalham em novas regiões. Porque alguns ecossistemas são mais vulneráveis a invasões e quais os fatores que governam os impactos de espécies não nativas. Até o momento, a pesquisa que aborda essas questões rendeu insights sobre as forças que estruturam as comunidades ecológicas, a relação entre diversidade e estabilidade, mecanismos de adaptação e evolução rápida, causas de extinção e homogenização biótica, e a conexão entre sistemas socioeconômicos e ecológicos, entre outros fenômenos. Ainda há muito para ser feito e para aprimorar e integrar esses insights em estruturas preditivas. Além disso, a pressão está aumentando para que essa ciência, que é relativamente jovem, se adapte às questões emergentes, como os avanços rápidos em biotecnologia, mudança global acelerada, expansão das redes de transporte, transformações abruptas da paisagem, surgimento de doenças infecciosas, entre outras mudanças. Considerando a crescente influência humana sobre os ambientes, o surgimento de novos estressores, e as rápidas mudanças ambientais, quais seriam, então, as adaptações necessárias na ciência da invasão frente aos novos desafios globais? É isso, então, que os autores desse artigo buscam responder. Nessa imagem, a gente pode ver as quatro etapas que resumem uma invasão biológica bem-sucedida, que seria uma espécie que precisa ser introduzida, ou então ser dispersa a um novo hábitat. Depois, ela precisa de passar pela colonização inicial, ela vai se estabelecer com sucesso. E a expansão dessa população na área nova que ela vai invadir e impactar. Então, nessa imagem, a gente pode observar as interconexões dessas etapas com as quatro prioridades listadas pelos autores para o avanço da ciência da invasão frente às rápidas mudanças ambientais. São as prioridades, a necessidade de maior poder preditivo sobre os impactos, o enfrentamento do desafio da mudança ambiental global, a resolução do impedimento taxonômico, que para os autores leva à subestimação dos impactos da invasão, limitando também o gerenciamento das invasões pela falta de experiência taxonômica para a identificação de espécies potencialmente invasoras. E, por fim, melhorar a biossegurança internacional e a cooperação de múltiplas partes interessadas. Esse artigo, ele apresenta detalhadamente os desafios e as propostas para cada uma dessas quatro prioridades. E vale ressaltar que esse grupo é um grupo de pesquisadores que, em sua maioria, estão em países desenvolvidos. Eu recomendo a leitura, mas ele é bem longo mesmo, esse artigo, e eu acabei decidindo não me aprofundar muito nessas quatro prioridades para poder trazer também uma visão mais local, né? Mais próxima da nossa realidade. Então, por isso, eu trago essa carta de Zeni e colaboradores a um artigo publicado em 2017, por Richard, que também é o primeiro autor do outro artigo, né? Com o título de Ciência da Invasão, uma Varredura do Horizonte de Desafios, Oportunidades Emergentes. Sobre a afirmação, essa carta de resposta, ela é sobre a afirmação de que a maioria dos países em desenvolvimento tem capacidade limitada para responder a invasões. Segundo os autores, essa é uma generalização que ignora os esforços das nações em desenvolvimento para lidar com as invasões. Como, por exemplo, na África do Sul, mantém o programa Working for Water, que eliminou mais de um milhão de hectares de plantas exóticas invasoras desde 1995. E forneceu empregos e treinamento para aproximadamente 20 mil pessoas. Esse programa não tem paralelo no mundo desenvolvido ou em desenvolvimento. Além disso, nós sabemos que o nível de invasão está intimamente relacionado ao comércio e não ao status econômico do país, né? O movimento de espécie em todo o mundo não pode ser caracterizado pelo status econômico. As espécies invasoras se originam de todas as regiões e podem se espalhar para qualquer região quando existem vetores e vias adequadas. E são inúmeros os exemplos de plantas introduzidas, né? Tanto de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento para países desenvolvidos, quanto o contrário, né? Que a gente poderia citar aqui. A partir dessas considerações, os autores apresentam algumas perspectivas para a ciência da invasão de países em desenvolvimento. E aqui eu peço desculpa pelo slide bem cheio de textos, né? Mas é para a gente poder ver essas perspectivas a partir de autores mais locais, né? Então, quais seriam essas perspectivas? Melhorar a governança sobre espécies invasoras em todos os países onde esses problemas ainda são subestimados ou não são uma prioridade na conservação da biodiversidade, incluindo compartilhamento de informações, políticas públicas e estruturas legais com foco na prevenção, detecção precoce e controle. Aumentar e melhorar a capacidade para trabalhar em invasões biológicas, compreender caminhos e vetores de introduções de espécies para melhorar a capacidade de barrar novas entradas e adotar avaliação de risco para selecionar espécies solicitadas para entrada. Compreender os impactos ecológicos das invasões biológicas em ecossistemas de alta biodiversidade e desenvolver estratégias de gestão adequada. Ana, se tu puder me falar quanto tempo falta, eu agradeço. Tu tá com 12 minutos, mas pode ir mais cinco, pelo menos. Compreender os impactos econômicos e sociais das invasões biológicas, trabalhar colaboração com grupos internacionais de países em desenvolvimento e desenvolvidos para aumentar a taxa e velocidade de inovação e compartilhamento de informações, evitando esforços duplicados. Então, eu também fui bem sucinta apresentando essa carta, ela vale muito a pena ser lida. Agora eu trago um olhar para o cenário nacional e desafios atuais, também de um jeito bem sucinto, que é pensando após o ano de 2020, o que podemos fazer para continuar desenvolvendo a ciência da invasão no Brasil. Então, segundo os autores, deixou-me colaboradores, deveríamos seguir os passos das coisas que já estão em andamento, já são exigidas pela legislação. Porém, poucos gestores possuem conhecimento técnico, infraestrutura e recursos humanos necessários para atender essa exigência. Assim, ao invés de fazer planos, uma meta mais realista seria fornecer aos gestores, pesquisadores e pares interessados as habilidades e meios necessários para implementar planos de manejo eficazes, prevenir invasões biológicas e gerenciar áreas importantes para a diversidade de plantas que são invadidas. Para áreas invadidas, no caso, né? Os planos de manejo devem especificar as técnicas apropriadas para prevenir, erradicar ou controlar as espécies exóticas invasoras para que os ecossistemas possam ser efetivamente conservados. A necessidade de estabelecer prioridades em termos de espécies e áreas está contemplada na estratégia nacional e é amplamente reconhecida por técnicos de órgãos governamentais e por pesquisadores. A prevenção bem-sucedida requer maiores esforços no controle e estrutura regulatórias para planos invasoras e patógenos devido ao comércio internacional e acordos internacionais. Dito isto, um pouco rápido, eu sei, eu vou trazer imagens, né? Eu não vou me deter muito pelo tempo, do nosso trabalho no Banhado dos Pachecos, que é uma área que tem uma flora muito peculiar, um ecossistema bem lindo, assim, e que está sendo invadida por... que está sendo invadida não, que está invadida por braquiária, né? Essa área aqui já é uma área que tem uma sucessão acontecendo, mas tem uma área sobre... que é um campo sobre paleodunas, que ainda tem bastante vegetação nativa e é onde a gente está trabalhando. Então, esse é o Refúgio de Vida Silvestre e Banhado dos Pachecos, ele fica em Viamão, no Rio Grande do Sul, e essa área pintada no mapa, ela é a área que tem a mancha maior de braquiária, né? Que é onde a gente vai começar a desenvolver um trabalho de controle dessa braquiária com experimentos, né? E esse vai ser um dos objetivos do meu trabalho de mestrado, do meu projeto. Aqui são imagens do meu trabalho de conclusão do curso, onde a gente fez uma análise dos impactos da invasão sobre essa comunidade nativa, né? Então, a gente pode ver mudanças significativas na altura média da vegetação, o solo descoberto que... que fica não descoberto no caso da área invadida, né? Que esse solo, ele tem essa característica, assim, ele é um solo arenoso. E mudanças significativas também nos grupos funcionais. Essa área é uma área que a área não invadida, ela praticamente não apresenta gramíneas em comparação aos campos do bioma pampa, assim, né? E ela é composta principalmente por ervas não gramíneas, né? Principalmente por asteracias, entre outras. Aqui também, só para demonstrar a mudança na composição, né? E como a gente não encontra espécies nativas próximo às áreas altamente invadidas, né? Onde só ourocloa realmente acontece. E nessa área a gente também tem uma espécie que não está listada na... Opa! Não está listada na nossa lista de espécies invasoras do Rio Grande do Sul, que é essa digitária erianta subespécie pence, né? E ela já tem tomado, tem uma área bem grande dela no Banhado dos Pachecos, que é anterior à braquiária. Então, a braquiária, ela foi sobre a digitária, né? Uma invasão sobre uma... Sobre outra invasão. Aqui também, né? A mudança de composição. Bem... Bem... Expressiva. Esse é o André Osório, que é o gestor da área. E ele já está fazendo experimentos lá com lona, né? Para controle da... Da braquiária. E tem sido bem sucedido. Essa área é uma área que ela tem esse solo arenoso, assim, que favorece bastante a retirada da... Ela favorece a retirada das raízes da braquiária, né? Então, essa recuperação desse solo, dessa imagem aqui no cantinho inferior direito, ela é de três meses após a retirada da lona. E nós já temos essa vegetação. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Desculpa se eu falei muito rápido. que estão as referências dos artigos que eu trouxe para conversar um pouco sobre as perspectivas. Acho que foi. Desculpa se eu demorei muito para falar. Obrigada, Lua. Excelente tua fala. Muito obrigada pela sua contribuição. Agora, vou chamar o Pedro. O Pedro, ele é biólogo, doutorando no PPG Ecologia da Murguis e atualmente trabalha investigando técnicas de restauração para ambientes invadidos por capim anoite. A palavra está contigo, Pedro. Oi, boa tarde, pessoal. Deixa eu botar na apresentação aqui. Vai para o começo. Está tudo certo? Tudo certo. bom, como a Ana já me apresentou, eu faço doutorado em Ecologia, sou do Laboratório de Ecologia Vegetal da URGS e eu vou falar um pouco sobre as plantas invasoras nos ecossistemas campestres do Rio Grande do Sul e as principais espécies e o que a gente já sabe sobre como manejar elas. Bom, os campos não são só do Rio Grande do Sul, são do Brasil, como também são do Uruguai e da Argentina que eles têm toda uma diversidade de ambientes que a gente pode ver nessas regiões que inclusive são classificados como dois biomas diferentes, Pampa e Mata Atlântica. Mas se a gente for ver a lista de espécies invasoras da SEMA de 2013, a gente vai ter 44 espécies ou gêneros listados como invasores de plantas. Classificados entre um ou dois que depende do grau de ameaça. se a gente for ver pré-ecosistemas abertos ou campestres como restingas ou campos mesmo ou uma região mais sabanoide, a gente vai encontrar 22 espécies, ou seja, metade da lista para vegetação campestre. Eu vou falar especificamente dessas seis que eu acho que são as piores que a gente tem aqui, que a gente mais sofre com o trabalho, que é a da graxia esplana, pinus, oroclorecumbis, a espécie que eu vou afilou agora há pouco, olexe europeus, o tojo, sinalondaction e senésio madagascariensis que nem está nessa lista da SEMA de 2003. Já está precisando ser atualizado. Essas seis espécies três foram ou são usadas de alguma maneira para forrageiras, para o gado, e isso com certeza tem funcionado muito o processo de invasão delas, que foram semeadas, produzidas em algum momento em algumas regiões do estado. Falando do anone, que é a pior de todas, só dele dava para falar um seminário inteiro. Ela foi introduzida acidentalmente em 1950, numa mistura de outras sementes, mas ela foi comercializada porque o seu anone teve a grande ideia de achar que essa espécie é boa para a semofobia, forrageira, e ela foi comercializada durante muito tempo como uma espécie forrageira. Só que o gado nem gosta dessa planta, né? Ela tem um baixo valor nutricional, ela é muito fibrosa, e com isso o gado evita de comer ela. Só que se o campo está tão invadido que não tem o que fazer, o gado pode acabar comendo ela, inclusive ele perde os dentes, de tão fibrosa que ela é, isso pode resultar em custos ou melhor perda de lucro para o proprietário, o produtor rural que tem aquela área de campo invadida por anone. e se o gado vai comer anone a gente vai ver coisas como nessa imagem aí, que é um esterco de vaca cheio de anone germinando, esse campo que aparece embaixo dessa figura aqui é tudo anone e como a gente pode imaginar, como qualquer outra espécie invasora, ela tem grande produção de sementes com um grande potencial germinativo e além disso ela é muito resistente a geadas e a secas. E nesse contexto, de todas essas vantagens que ela tem competitivas e produção de sementes e tudo mais, mas o fato dela, da vaca, do gado não gostar de anone, não comer anone, que a gente vai ter o principal motor de expansão da invasão do anone, digamos assim, que é um campo que pode ter poucos indivíduos anone, mas como o gado não vai comer ela, vai optar por outros, assim o anone pode crescer livre e se sobrepor às outras espécies, quanto mais anone tem, mais a vaca come, o gado come as outras plantas e mais o anone consegue crescer livremente. Essa imagem desse campo aqui é lá em Bagé e tudo que a gente vê nesse campo é anone. Bom, mas como a gente vai lidar com o anone, uma das principais coisas é o manejo do campo. Primeiro, tentar manejar ele de uma maneira correta para que o gado, para que o anone não consiga se estabelecer nesse campo, evitar um sobrepastejo desse campo, evitar que ele seja muito pastejado e assim a altura da vegetação fique muito baixa. O anone não consegue germinar muito bem e se estabelecer com o campo de uns 10 centímetros de altura, por exemplo. E outra coisa é o mirapasto, que é um método integrado de recuperação de pastagens desenvolvido pelo pessoal da Embrapa de Bagé. Ele está há um bom tempo trabalhando em cima disso. Que, entre outras coisas, incluir esse controle de altura da vegetação, não revolver o solo, cuidar com a entrada de animais vindo de outras áreas para que não tenham sementes no trato digestivo desses animais, revisar o campo constantemente. E uma outra coisa é o uso tópico de herbicidas. Entendo que isso pode ser bem polêmico, principalmente para nós que somos biólogos, que normalmente não gostamos desse tema, mas a ideia é que é um uso tópico, pontual nas plantas. Essas são duas ferramentas que a Embrapa de Bagé desenvolveu pensa bem em combater o anone. quando a gente vai falar de controlar gramíneas invasoras, eu acho que a gente tem que usar herbicida, claro, não como sendo uma lavoura de soja, nem sendo em toda situação, mas em situações pontuais, acho que pode ser muito útil porque é bravo lidar com gramíneas invasoras na base do braço. Essa aqui é essa área da Embrapa de Bagé, onde eles têm trabalhado ao longo de nove anos, manejado o anone, feita essa técnica mirapassa, como a gente pode ver essa imagem aqui atrás, esse campo aqui é um campo totalmente invadido que não é manejado, enquanto que esse campo aqui é manejado, então a gente tem menos de 10% de cobertura de anone, é uma área que inicialmente estava igual, essa aqui atrás, então, acho que eles conseguiram um bom resultado em conter a invasão. Está certo que aqui não é o campo mais nativo do mundo, porque tem muitas maniadoras de espécies de inverno, era também uma época de inverno, então essas espécies estavam grandes aqui nesse momento, mas conseguiram evitar, diminuir a presença dessa espécie invasora. O pinus é outra espécie muito problemática, ela foi introduzida para a silvicultura, a gente pode ver essa imagem do satélite dos campos de cima da serra, de onde são o Chico, em 86, a gente tinha um pouquinho aqui, de alguns plantios de pinus, aqui, e essa imagem em 2018, como já está, como já aumentou muito a área ocupada para o pinus, e tudo sobre campo, né, e a gente vai se deparar com coisas assim, que é uma invasão de pinus em ecossistemas campestres, é bem normal, não é só aqui que acontece isso, e como é que a gente vai lidar com essa espécie, um projeto muito legal que tem acontecido, já tem uns 10 anos de projeto em Florianópolis, em uma área de restinga, que o pessoal tem, já faz 10 anos, e sabem que o melhor que se tem para controlar o pinus é cortar o mais rente do solo possível e não anelar as espécies adultas, porque quando tu anela, tu vai estar estimulando a produção de pinhas, e pode estimular a reprodução, né, mas o pinus tem outra questão, que é o que a gente faz depois que essas áreas onde foram plantados os pinus, uma vez foi colhido, o que a gente vai fazer com essas áreas, né, essa obra, essa biomassa de acícola, de toco com galho, com tudo mais, que é uma grande barreira para o estabelecimento de espécies nativas. Então, a gente tem duas colegas da Botânica, que tem trabalhos recentes, tanto na serra como no litoral, em áreas onde houve plantio de pinos, que tentaram remover essa biomassa e com fogo e com técnicas de remoção manual, né, na base do braço, e os resultados diferem um pouco, o fogo foi positivo no litoral, enquanto não foi nos campos de cima da serra, mas a remoção manual foi positiva, e elas viram que conseguiu remover essa biomassa de pinos, elas conseguem aumentar a introdução de espécies nativas. O problema é ouroclodecumbis, assim como a Lua falou, na lista da SEMA está citado ouroclospp, o gênero, como problemático, mas o pior é ouroclodecumbis, que é uma espécie que foi melhorada para ser usada em pastagens, se não me engano, para lembrar para a do centro do Brasil, como a forrageira tropical, e ela cresce e rebrota muito rápido, como a gente pode ver nessa imagem aqui da direita, que é uma área que recente tinha sido queimada e ela já estava ocupando a área e aos montes, e essa aqui é uma foto do meu experimento do mestrado, onde nesses quadrados aqui, a gente tentou capinar, ou melhor, a gente capinou e jogou veneno para controlar o anone, e a braquiária a gente conseguiu, enquanto que nesse quadrado daqui atrás, a gente só roçou, e é a mesma coisa que nada, não faz diferença nessa espécie, porque ela rebrota muito rápido, muito forte, e aqui que eu digo também que é importante usar a herbicida, porque imagina capinar essa área aqui, foi sofrido, agora tu imagina em largas áreas, como é difícil fazer isso, então às vezes, eu acho que o herbicida pode ser positivo, mas uma experiência muito massa que está ocorrendo no Cerrado, na área do Chapado dos Veadeiros, é um projeto de nove anos também, como vocês podem ver, os resultados mais interessantes que eu trouxe são projetos longos, na base de nove, dez anos de acompanhamento, de aprendizados em cima desse controle de invasoras, que era uma área de pastagem totalmente invadida, e eles vieram com o pessoal de SEMIBIL, teve seis ou sete ações seguidas, que incluem fogo, mais duas gradagens, mais três niveladoras no solo para tentar matar toda a braquiária e exaurir o banco de semente, sempre que a cada removimento do solo essas braquiárias germinassem de novo e na próxima ação desmatassem ela e uma vez que eles conseguissem exaurir o banco de solo, que não tivesse uma germinação de braquiária, eles iam entrar com maquinário e grandes semeadoras de espécies nativas para que essa área fosse ocupada e não dar espaço para a invasão da braquiária de novo. Outro problema é o tojo, é uma fabace que foi introduzida para fins ornamentais que ela é muito espinhosa, é um problema trabalhar com ela e ela é problema principalmente na Serra do Sudeste e na Serra, mas também no Uruguai. Esse artigo do Cordeiro e colaboradores mostra que ela está principalmente relacionada com campos sobrepastejados, ou seja, um manejo errado do campo pode favorecer a invasão dela, assim como beiras de estradas, que também são áreas que não têm nenhum manejo, é um campo que está abandonado, digamos assim, e ele, por ser uma vestida, vai se sobrepor às espécies nativas, está relacionado também com plantios de silvicultura, seja de pino, seja de eucalipto, e com áreas queimadas, por ser uma fabace, o fogo pode estimular a germinação das sementes, e conforme esse artigo relata, não foi nada testado, mas por experiências de proprietários rurais, é melhor controlar então essa espécie na base do corte da motosserra. outra espécie problemática é o sinodon, ou grama bermuda, ela é muito associada com solos que foram fertilizados uma vez, tanto para pastagem como para agricultura, que é muito normal aqui nos campos, no Rio Grande do Sul, o campo que foi uma vez convertido para produção agrícola, soja ou arroz, e depois de alguns anos o proprietário decide voltar para a produção pecuária, e esse solo fertilizado vai ser muito suscetível à invasão de sinodondáctil, porque ele foi fertilizado uma vez. E essa espécie também é muito problemática no Uruguai. E outro problema é o sinésimo anagascariensis, que nem está na lista da cima, uma espécie de asterácea, anual ou bianual, que é tóxica para o gado. Essas seis espécies que eu citei, essas últimas três não tem, que eu saiba, pelo menos, não tem estudos e projetos de controle ou de avaliação de impactos nessas espécies. Para o CNS, eu soube recentemente, ontem, de uma amiga que me contou que tem alguns proprietários rurais em Osório que estão pagando pessoal para arrancar o sinésimo que tem, mas não é nada, é apenas um projeto pontual, não dá para dizer que é um projeto, é uma ação pontual. Então, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer nas outras três espécies, mas nessas aqui tem que começar. Dessas seis espécies, todas vão ser facilitadas em algum grau ou outro por alguma ação errada de manejo do campo ou um pastejo muito intenso ou até tirar esse pastejo do gado ou fertilizar o solo de uma maneira errada ou até propriamente fertilizar, usar herbicida para matar as espécies nativas, então entrar com o semeador de alguma outra forrageira pode dar chance de alguma espécie exótica invadir o campo. Essas são todas as coisas que têm que ser observadas. Por fim, o que a gente tem para fazer? A gente precisa de projetos de restauração e controle com grande escala espacial e temporal, acho que é fundamental para a gente começar a aprender mais sobre lidar com essas espécies. Dois projetos recentes que são muito interessantes, que é o projeto APA sustentável, tocado pela Lença Liga Pastiçada e o Restaura APA, que começou ano passado, se não me engano, tocado pelo Unilassale e Urus e Mater. Os dois estão na APA do Iberapuitã, controle de Anone. E tomara que eles tenham longa vida, que consigam trazer muitos aprendizados. A gente precisa ter uma maior divulgação dos problemas dessas espécies para que a sociedade em geral saiba mais o que elas representam. Acho que é uma coisa que está muito assim, tão meio acadêmico ainda. E a gente precisa de uma regulamentação do uso dessas espécies, como o pinus, por exemplo. Eu acho um absurdo que tenha plantios de pinus, que é uma espécie invasora, e que as empresas que produzam esses pinus, uma vez que cortem, eles não façam nada para recuperar uma área, ou não tem um trabalho de controle de pinus em uma zona de amortecimento, que nada desse sentido seja feito. Acho que esse é um debate que tem que aumentar. Exatamente, não sei como é a legislação, mas eu não vejo nada nesse sentido de ser feito. pelas áreas que eu trabalho. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada, Pedro, por esse panorama excelente que tu fez. Muito obrigada. Agora eu convido o professor Sidney a se juntar a nós. Obrigado. O professor Sidney é docente na Universidade Estadual de Maringá e atualmente trabalha com invasões biológicas em ambientes aquáticos. A palavra está para o senhor, professor, uma boa palestra. Vocês estão vendo ou ainda não? Sim, pode colocar a tela inteira já. Só um minutinho aqui. Ok, agora? Sim, sim, está ok. Tem umas barrinhas em cima e embaixo, mas dá para ver bem. Perfeito, então está bem. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, a Ana e a comissão organizadora, é um prazer participar dessa mesa redonda e tratar de um assunto que me interessa muito, pelo menos nos últimos 15 anos, que é o caso das invasões biológicas e como vocês já podem notar pelo título da palestra, nesses 20 minutos eu vou tratar da questão das macrófitas aquáticas, então um ambiente um pouquinho diferente do que foi tratado anteriormente. Eu trato basicamente então da questão das invasões usando as macrófitas aquáticas como um modelo para estudar essas teorias e hipóteses relacionadas à invasão. Eu vou falar basicamente sobre os impactos causados por macrófitas, falar um pouquinho sobre os fatores que afetam o sucesso das invasões e muito pouco sobre manejo, já que nós temos pouco no Brasil, principalmente, a respeito de manejo dessas plantas invasoras. Vou usar exemplos da literatura e alguns exemplos próprios na medida do possível. Bom, começando a falar um pouquinho sobre os impactos de macrófitas. Para os biólogos, especialmente aqueles que trabalham com animais, os zoologos, é difícil às vezes convencê-los de que plantas invasoras e exóticas, especialmente as exóticas, causam problemas nas comunidades, no caso aqui nas comunidades aquáticas. E é verdade, como os que me antecederam, demonstraram os problemas terríveis, problemas ambientais, problemas aqui no nosso caso para o uso da água também, dos corpos aquáticos, uso dos ecossistemas terrestres. Esse trabalho, esse primeiro que eu estou mostrando para vocês é uma meta-análise, eu sou fã de meta-análises porque elas sintetizam o conhecimento em um determinado momento e que mostram efetivamente que as macrófitas aquáticas, especificamente, aqui no caso, elas reduzem, essa flechinha vermelha indica redução, reduzem a abundância tanto de peixes como de invertebrados bentônicos e reduzem a diversidade das macrófitas nativas. nesse último caso por mecanismos de competição e nos dois primeiros casos o impacto se dá através de alteração de hábitat. Então, isso é líquido e certo que as espécies exóticas e invasoras provocam impactos ecológicos, nós podemos dizer de forma categórica, significativos, o que é demonstrado por essa meta-análise. Eu vou mudar agora um pouquinho o foco aqui para o Brasil e vou tentar mostrar para vocês alguns exemplos mais pontuais. Então, existem aqui alguns estudos, por exemplo, demonstrando o efeito de edicium coronario que alguns de vocês conhecem, o lírio do brejo, por exemplo, sobre a ciclagem de nutrientes, efeitos significativos estimados tanto em cito como através de experimentação. Impactos de macrófitas como é o caso dessa poace africana, o uroclóata recta que vocês estão vendo aqui, por exemplo, sobre espécies de aves. Esse caso é muito peculiar, mereceu até uma reportagem aqui na TV na Terra da Gente, na Globo, o portal da Globo, mostrando que essa planta compromete, por exemplo, essa espécie de ave que foi recentemente descrita no litoral do Paraná e é uma espécie já em risco de extinção. De tal forma que quando essa planta invade as lagoas onde essa ave nidifica, ela causa problemas para a nidificação. Então, aqui o impacto sobre, digamos, de planta aquática sobre uma ave. vários trabalhos mostrando impactos negativos sobre a diversidade de outras comunidades aquáticas. E aqui eu vou me deter em dois exemplos que eu trouxe para vocês, exemplos mais específicos. Um deles foi um trabalho que nós executamos num reservatório, aqui fica na divisa do estado do Paraná com o estado de São Paulo, o reservatório de Rosana, no qual nós colocamos essas armadilhas que vocês estão vendo aqui, são armadilhas para coleta, são armadilhas passivas para coleta de peixes de pequeno porte. esses peixes são peixes que frequentam as regiões litorâneas de lagos, rios, nesse caso, de reservatórios. Nós fizemos isso para uma planta nativa, a Ecorne azúria, e para uma gramínea exótica, que é a Uroploa arreta, é uma poace de origem africana. Por que nós escolhemos essas duas, no caso, essa nativa? Porque ambas têm um tipo biológico semelhante, as duas lançam caules que flutuam na água, formam bancos sobre água, e têm raízes que acabam ficando suspensas na água, de tal forma que essas raízes servem para a colonização de vertebrados, peixes e etc. Então nós pegamos uma nativa de controle e uma exótica. E notem vocês o que nós observamos inicialmente em relação às comunidades de peixes. O que eu estou mostrando para vocês aqui é a densidade de peixes que nós coletamos. Notem que em baixas biomassas, tanto da planta nativa como da exótica, nós temos aqui a biomassa, a abundância de peixes nativos nesse caso é muito semelhante. Então aparentemente essa exótica ela não influencia a comunidade de peixes. Mas tem algo aqui diferencial, né? Essa gramínea, essa poássia africana, ela desenvolve elevadas biomassas que não são encontradas para as macrófitas nativas. São biomassas muito altas como vocês estão vendo. E nesse caso de biomassas altas, então, ela praticamente elimina a comunidade de peixes. O mesmo resultado é encontrado quando nós analisamos as comunidades de macrófitas nativas. Então em baixas densidades, tanto da planta invasora como da nativa, a biomassa de plantas nativas é muito semelhante, mas em altas biomassas da invasora, só ela atinge essas biomassas muito elevadas, ocorre praticamente a eliminação das macrófitas nativas. Então realmente são impactos muito grandes observados do ponto de vista ecológico. Esses impactos provocados pelas macrófitas aquáticas, isso não vale só para a macrófita, é uma teoria geral de invasões e tem trabalhos de meta-análise mostrando isso, que esses impactos são maiores quando elas invadem áreas fora de sua área de origem. A lua que me antecedeu colocou muito bem essa questão das invasoras nativas e exóticas, de tal forma que nós temos nativas que se tornam dominantes, mas existem trabalhos mostrando que essa dominância, mesmo que elas dominem, os impactos não são tão acentuados quando ocorre, quando elas dominam fora de sua área de origem. Nós testamos essa teoria, essa hipótese aqui no caso, com a icórnea a crássipes, que é o aguapé, que todos vocês conhecem, no qual, nesse trabalho, nós fizemos uma coleta ao longo de um gradiente de biomassa de aguapé em território brasileiro e repetimos essa coleta em território chinês, onde o aguapé é um invasor que causa muitos impactos. E vocês podem notar que, de fato, a relação entre riqueza de espécies e biomassa não foi significativa no Brasil, porém, foi significativa e negativa na China, ou seja, onde o aguapé invade, no caso, onde ela é exótica, no caso da China, ocorre uma redução da diversidade de plantas nativas, coisa que não ocorre no Brasil. E nós observamos o impacto semelhante em outros atributos da diversidade, ou das comunidades de macrófitas aquáticas. Aqui, nesse gráfico, nós estamos evidenciando na esquerda aqui, em vermelho, locais onde a E. Córnia Crassips domina em território brasileiro e onde ela existe, mas não domina também em território brasileiro. E vocês podem notar que as comunidades de macrófitas associadas têm uma composição muito semelhante e a diversidade beta é a mesma. A diversidade beta aqui, gente, é medida pela distância de cada ponto desse de coleta em relação ao centroide. Então, ou seja, nas áreas nativas, aqui no Brasil, na América do Sul, o aguapé não muda de forma significativa a diversidade beta nem a composição. Diferentemente, na China, o que nós evidenciamos é o contrário. Então, primeiramente, ocorre uma redução da diversidade beta. Veja, essa é a área onde a E. Córnia, o aguapé, domina, compare onde ele não domina, a diversidade beta é maior. Quer dizer, esses pontos, ocorre uma maior dispersão desses pontos de coleta, por assim dizer, uma maior diferenciação dos pontos, né? E, além disso, se não bastasse, as comunidades também são significativamente diferentes. Ou seja, lá na China, o aguapé invade os ambientes aquáticos, ele reduz a diversidade beta e ainda muda a composição das comunidades aquáticas. Bom, quais seriam os fatores, aqui no caso, que afetam o sucesso das invasões com macrófitas aquáticas? Olha, essa figura que eu estou mostrando para vocês não vale só para macrófitas, é uma teoria geral sobre invasões, né? Então, eu vou partir dessa figura que eu acho bastante oportuna, um trabalho de Catford e colaboradores de 2009, e é bem interessante que ela mostra que o sucesso de invasão depende aqui, no caso, da pressão de propágulos, inicialmente, de fatores bióticos, fatores abióticos, e da interação entre eles, e tudo isso ainda sendo mediado pela atividade humana. Então, eu vou mostrar um exemplo, pelo menos um ou dois exemplos de cada um desses fatores e suas interações, né? Começando pela pressão de propágulos. Talvez vocês já conheçam essa figura, é a figura que mostra ou tenta explicar a composição local de assembleias, tanto de plantas como de animais, né? E essa composição local, ela é explicada, primeiramente, pelos filtros, pelas barreiras biogeográficas, posteriormente, por filtros fisiológicos ou filtros bióticos e filtros, desculpem, filtros abióticos e por barreiras bióticas, né? Nós teríamos aqui para macrófitas, como filtros fisiológicos, a penetração de luz na água, a temperatura, pH, nutrientes, e eu não vou dar muitos detalhes, mas seriam basicamente esses. Como filtros bióticos, as invasões, nós teríamos aqui, como exemplos, competição, predação, herbivoria, no caso, doenças e por aí afora, né? O que ocorre aqui é o seguinte, muitas vezes, a pressão de propágono, se a pressão de propágono for muito intensa, e entendam propágono como sementes, plantas inteiras ou fragmentos capazes de gerar novas plantas, nesse caso, se a pressão de propágono for muito grande, a invasão pode alcançar sucesso, mesmo que esses filtros bióticos e abióticos não sejam adequados. Então, a pressão de propágono é um fator que muitas vezes leva ao sucesso de invasão, mesmo em locais improváveis, do ponto de vista de sua composição, no caso do solo, no nosso caso, da água, né? A pressão de propágono é muito importante nesse sentido. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de interação, então, entre pressão de propágono e um fator abiótico, que aqui, no caso, é disponibilidade de nutrientes. um trabalho que foi feito na China com uma planta que é nativa da América do Sul, miriófilum aquático, nós conhecemos com o pinheirinho d'água, e a primeira questão que salta aos olhos aqui é, de fato, a importância da pressão de propágono. Vocês podem notar nesse experimento que, em alta pressão de propágono, o sucesso de invasão é maior, né? Até aí, não há nenhuma dúvida, é uma coisa até óbvia, mas o interessante nesse trabalho é mostrar que esse fato, a pressão de propágono, interage com o fator abiótico, que, no caso, é a adição de nutrientes. Então, o sucesso depende da adição de nutrientes. De fato, notem vocês que na adição de liter, que aqui, no caso, significa nutriente, o sucesso é muito maior. Então, nós vemos aí uma interação, a pressão de propágono é importante, mas ela interage com um fator abiótico, nesse caso, disponibilidade de nutrientes, que potencializa o sucesso de invasão. Vamos ver aqui, agora, um exemplo, que nós temos a interação entre pressão de propágono e um fator biótico. Nesse caso, foi um trabalho que nós fizemos, um experimento, testando aqui, como fator biótico, competição por uma espécie nativa. E usamos, como o nosso modelo, uma espécie exótica invasora asiática, que é muito comum, atualmente, na região sudeste brasileira, que é essa planta submersa, a hidrila verticilata. Então, foi um trabalho de mestrado de uma aluna minha, ela testou diversas, pelo menos, três níveis de pressão de propágono em local em que não havia a resistência biótica, quer dizer, na ausência de plantas nativas e na presença de plantas nativas. O resultado, eu achei interessante, pelo seguinte, primeiramente, mostrou esse efeito, como vocês podem ver aqui, no sucesso da invasão, o efeito nítido da pressão de propágono. Então, de fato, nesse caso específico, em alta pressão de propágono, há o maior sucesso de invasão. Mas o que esse experimento mostra que é preocupante é o seguinte, vocês podem observar que a invasão ocorre tanto na presença como na ausência de resistência biótica. Ou seja, essa planta aqui, tanto faz para ela, o que determina o sucesso de invasão dela é a pressão de propágono, de fato. Mesmo que tenha, nesse caso, uma planta nativa que sirva como, teoricamente, competiria com ela e ofereceria resistência biótica, isso nesse caso específico não acontece e o sucesso ocorre de qualquer forma. Bom, isso nos traz uma mensagem aqui em termos de manejo para essas plantas que eu mostrei para vocês. Então, a mensagem é essa, a manipulação de habitats é importantíssima, de fato, para reduzir o sucesso das invasões. Mas, muitas vezes, ela não é suficiente caso a pressão de propágono seja elevada. Nós temos que levar isso em consideração. nós podemos fazer uma análise da pressão de propágono, uma analogia com a teoria de metacomunidades. Eu até coloquei aqui atrás, a teoria de efeito de massa que nós chamamos quem trabalha com metacomunidades conhece o que é efeito de massa. Então, a chegada de muitos propágono, no caso, mesmo que o ambiente seja inadequado, essa planta pode alcançar sucesso independentemente do local. Isso, basicamente, nós podemos fazer essa analogia, então, para a teoria de metacomunidades, o efeito de massa da teoria de metacomunidades. Bom, vamos ver aqui agora um exemplo de interação entre filtros abióticos e bióticos e essa partezinha de baixo da figura que vocês estão vendo aqui e colocando aqui, no caso, a ação humana. E eu escolhi para isso um outro trabalho que nós fizemos no qual nós testamos o efeito da eutrofização sobre uma apoacea invasora que eu acabei de mostrar para vocês há dois slides atrás, a urocloa arrecta, o efeito da eutrofização. Eutrofização é um importante determinante do sucesso invasor, porque o que significa eutrofização? Elevação da quantidade de nutrientes, é basicamente isso. E, em teoria das invasões, nós temos uma hipótese que é relacionada à disponibilidade de recursos, quer dizer, a maior disponibilidade de recursos abre janelas, é assim que se traduz, do inglês Windows, Open Windows mesmo, abre janelas para a invasão e essas plantas acabam alcançando sucesso. A eutrofização nada mais é senão um aumento da disponibilidade de nutrientes. Então, é claro, nós esperamos um aumento da invasão com a eutrofização, invasão de macrópias aquáticas. No entanto, na natureza, nós temos plantas nativas que oferecem resistência biótica, então, através de herbivoria, competição de doenças, nós temos aí o efeito inverso. A pergunta que é a seguinte que nós fizemos com esse trabalho, de que forma o sucesso de invasões responde à interação entre esses dois fatores contrários, né? A eutrofização estimula enquanto que a resistência biótica reprime o sucesso de invasão. Então, nós fizemos inicialmente, antes de mostrar o nosso experimento, eu vou mostrar um experimento feito na África, novamente com o Aguapé, que vocês conhecem, que é nativo do Brasil, da América do Sul, invasor na Ásia, como eu mostrei agora a pouco para vocês, na China, invasor nos Estados Unidos, invasor em vários países da Europa e um invasor terrível na África. E, nesse caso, foram experimentos realizados na África do Sul, através da interação entre esses dois fatores. E nós podemos notar que, de fato, com o aumento da eutrofização, estimada aqui através das concentrações de fósforo, ocorre um aumento da biomassa ou da abundância do Aguapé em ambientes africanos. Mas notem que interessante, quando existe um herbívoro presente, esse efeito é atenuado. Ou seja, esse trabalho mostra nitidamente, uma interação entre a disponibilidade de nutrientes e a herbivoria, entre um fator, no caso, mediado pela ação humana, que é a eutrofização, e a herbivoria. A herbivoria acaba deprimindo ou reduzindo esse efeito da eutrofização. Nós, agora sim, o experimento de uma aluna de doutorado é que nós testamos essa mesma hipótese com essa poace africana, a uropoa, a recta. E só que, nesse caso, nós testamos o efeito de eutrofização e, no caso, a resistência biótica mediada pela competição com plantas nativas. Então, não com herbivoria, mas com competição por plantas nativas. E vamos ver os principais resultados. De fato, o aumento de nutrientes provocou uma elevação do sucesso de invasão dessa poace africana, o que até aqui não tem nenhuma novidade, mas a novidade do trabalho é que, quando nós mesclamos eutrofização com a presença de plantas nativas, ou seja, com macrófagos que ofereciam resistência biótica através de competição, vejam o que aconteceu. A eutrofização não foi suficiente para acarretar o sucesso dessa planta invasora. De tal forma que nós podemos dizer que, nesse caso que nós testamos aqui, a eutrofização, de fato, aumenta o sucesso dessa exótica invasora, mas esse efeito é tamponado pela resistência biótica, tá certo? Então, a mensagem que isso nos traz é essa daí, a eutrofização contribui para o sucesso invasor, mas o efeito pode ser tamponado por resistência biótica, no caso herbivoria que eu mostrei no caso da África ou, nesse último caso, pela competição de plantas nativas, como foi o caso do nosso experimento desenvolvido aqui no Brasil. Bom, estou indo para a última parte da minha apresentação, a Ana pediu para que eu falasse alguma coisa de manejo, esses dois últimos exemplos que eu mostrei para vocês, eu falei já, de uma certa forma, dei algum toque teórico sobre manejo, quer dizer, o primeiro deles foi que a interação de fatores talvez seja mais interessante no manejo do que um único fator, um outro é de que muitas, algumas vezes, pelo menos, não adianta manejar o hábitat, a pressão de propaga for elevada, e agora vou mostrar para vocês alguns exemplos de manejo, procurei para o Brasil e nenhuma surpresa em ambiente aquático, nós praticamente não temos exemplos com métodos aplicados em situ, métodos de manejo para plantas exóticas aquáticas, existe muito para planta terrestre, para animal terrestre, mas para macrófitas aquáticas são poucos exemplos, eu selecionei dois aqui que testaram efetivamente, um deles da Michelle de Schum e da Silvia Ziller, nesse caso, elas usaram, são exemplos muito locais e unidades de conservação com controle químico com herbicida, como o Pedro que me antecedeu falou, é polêmico, realmente, principalmente para biólogos, mas elas alcançaram um certo sucesso com uma mescla de corte mais o herbicida, e um outro exemplo aqui no litoral do estado do Paraná com sombreamento, o Pedro mostrou um exemplo também em ambiente terrestre, nesse caso foi aplicado para uma domínia aquática. Para ser sincero para vocês, foram os exemplos concretos que eu encontrei no Brasil, claro, fora do Brasil existem vários outros exemplos. E eu vou mostrar o último trabalho que eu vou apresentar aqui, um experimento que nós fizemos tentando, nesse caso não foi aplicado, mas foi uma tentativa de indicar de que forma que o manejo dessa poácea africana poderia ser feito. Ele não foi aplicado, mas os nossos resultados, de uma certa forma, podem embasar alguma coisa. E, por observação, o que também parece lógico, nós sempre notamos que essa poácea africana, se você tem um córrego, ela se desenvolve muito em lados em que, margens não colonizadas por vegetação ripária, diferentemente de locais onde existe vegetação ripária, o que é uma coisa meio óbvia, nós testamos experimentalmente, é claro, o sombreamento reduz o crescimento de qualquer planta, especialmente de uma gramínea africana aqui no caso. Nós desenvolvemos o experimento, fomos um pouco além e testamos duas coisas aqui. Primeiro, de que forma que a resistência biótica provocada por plantas macrópitas nativas interagia com o sombreamento da vegetação ripária. Então, o primeiro teste que nós fizemos foi esse. nós simulamos vários sombreamentos aqui, vários graus de sombreamento como se fosse uma vegetação ripária bastante desenvolvida com 90% de sombreamento até um local totalmente aberto, né? E plantamos três espécies simultaneamente. A exótica, essa primeira aqui, e duas nativas, duas gramíneas nativas. E vimos o que aconteceu aqui ao longo desse gradiente, né? O que ocorreu foi o seguinte, que a exótica se deu muito bem, cresceu junto com as nativas, cresceu até mais em uma situação em que não havia sombreamento, né? Então, a exótica, essa que eu pontuei aqui com essas linhas vermelhas, nos mostrando claramente que, especialmente aqui embaixo o sombreamento, essa exótica cresce rapidamente e as nativas não são páreos para ela e ela cresce muito e tem o potencial de afetar o estabelecimento de vegetação ripária. No caso, regiões em que a vegetação está sendo restabelecida, essa exótica, essa gramínea exótica, essa foace, tem um sério potencial de, digamos, retardar o processo invasor. Nós repetimos esse experimento e esse é o último slide, mudando uma questão só, né? Simulamos aqui o sombreamento, só que ao invés plantar as duas nativas e a exótica simultaneamente, nós plantamos primeiro as nativas, depois de um mês plantamos a exótica. Isso aqui em ecologia, gente, é conhecido como efeitos a priori, né? Então, o que acontece quando uma planta chega antes do que a outra? Então, o que aconteceria aqui no caso se a exótica tivesse chegado quando as nativas já estariam com um mês de crescimento? E isso ainda em diferentes graus de sombreamento. E o resultado que eu achei legal foi que, nesse caso, independente, vocês estão vendo aqui a biomassa da exótica, independentemente do grau de sombreamento, desde 0% até 90%, a invasora é praticamente suprimida, né? Graças aos efeitos a priori. Então, a mensagem que esse experimento nos traz, no caso de manejo específico dessa planta, dessa poásse africana, é essa aí, né? Quer dizer, a melhor estratégia para prevenir invasão da uroclua recta em corredores impários deveria ser, no caso, seria alcançado com uma mistura de plantio de árvores com macrófitas nativas, tudo isso a priori, né? Pelo menos é o que o experimento indica, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês, eu acho que eu mantive meu tempo aqui de 19 minutos, segundo meus cálculos, com 20 minutos, e é isso que eu tinha para falar, Ana. Muito obrigada, professor, foi incrível Leonguini, muito obrigada. Eu que agradeço a atenção. Então, agora, convido a colega Jaqueline para fazer a sua fala, ela é doutoranda em engenharia florestal na Universidade Federal de Santa Maria, e atualmente trabalha com invasões biológicas em ambientes florestais. A palavra está contigo, Jaque. Certo. Bom, olá, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite, Ana e o pessoal da POS, os alunos que organizaram esse evento, que eu achei genial. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. E, bom, como a Ana falou, meu nome é Jaqueline, eu sou engenheira florestal e atualmente eu faço doutorado na Universidade Federal de Santa Maria. E, seguindo meus colegas aqui hoje, nós iremos abordar invasões biológicas e mais especificamente eu vou trazer invasão biológica em ecossistemas florestais. vou falar um pouco sobre as espécies, os impactos e o controle também de árvores exóticas invasoras. Bom, então, como foi mencionado, o professor acabou de trazer um pouquinho para a gente, o processo de invasão biológica ele se dá a partir de uma série de estágios e barreiras que devem ser superadas por essas espécies. Então, primeiro, a espécie ela precisa ultrapassar uma barreira geográfica que limita a sua distribuição natural e isso ocorre necessariamente pela ação humana, por ação humana e pode ser tanto intencional como a gente vai ver que acontece com a maioria das espécies arbóreas que foram introduzidas no Brasil, principalmente para uso ornamental, na arborização urbana ou uso madeireiro também ou também pode ser de uma maneira acidental. Bom, e além dessa barreira geográfica a espécie exótica ela consegue também vencer essas barreiras de estabelecimento e dispersão então ela é capaz de sobreviver e se reproduzir nesse novo local e consegue também expandir suas populações para outras áreas então causando impactos na comunidade nativa. Bom, então para a gente também compreender um pouco mais sobre o sucesso da invasão e dessas espécies é interessante também compreender esses três conceitos que o professor Sidney também trouxe mas eu vou puxar um pouco para o lado das espécies então arbóreas. Então primeiro é interessante a gente reconhecer o potencial de invasão da espécie em questão por exemplo opa só um pouquinho que me perdi aqui por exemplo as espécies arbóreas exóticas invasoras elas apresentam o potencial da invasão o que seria isso então? Um rápido crescimento elas produzem muitas flores muitos frutos esses frutos eles são dispersos facilmente por aves pelo vento por morcegos são espécies também muito resistentes apresentam alelopatia enfim elas apresentam características que permitem uma vantagem competitiva sobre as nativas um exemplo que eu posso dar é o ligustro que eu vou trazer também mais adiante é uma espécie então que apresenta praticamente todas as suas características então ela apresenta justamente um elevado potencial de invasão mas é justamente por essas mesmas características que a torna invasora que nós seres humanos nos interessamos por ela e trouxemos para o Brasil justamente a gente queria uma árvore que crescesse rápido que desse sombra que tivesse flores e frutos bonitos para o jornamental então por aí vai o outro conceito seria a suscetibilidade de invasão que teria mais a ver com o ambiente em questão então a espécie ela pode ser invasora mas existem ambientes mais ou menos favoráveis para essa invasão por exemplo áreas que estão em desequilíbrio ecológico ou áreas degradadas elas são mais propensas à invasão biológica por outro lado áreas em equilíbrio ou mais ricas mais diversas elas são menos propensas à invasão biológica e por último a pressão de propágulos que ela está relacionada com o esforço de introdução daquela espécie o que seria isso seria quantas vezes aquela espécie foi introduzida ou seja quantos propágulos também estão chegando naquela área então a gente pode perceber que quanto mais propágulos estão chegando mais vezes ela foi introduzida ou seja mais esforços foram postos mais chance aquela espécie tem de superar aquelas barreiras e tornar invasora no ambiente então aqui eu trouxe algumas espécies arbóreas exóticas invasoras que nós encontramos aqui no sul do país então essa primeira espécie que eu trouxe é o ligústrio o ligústrio lucido é uma espécie asiática que foi introduzida no sul do país principalmente para a arborização urbana é uma espécie que apresenta um rápido crescimento é uma espécie também resistente ao frio muito importante para a nossa região ela produz esses inúmeros frutos arrochados vocês podem ver nessa foto à esquerda e que eles são muito atrativos e dispersos para uma diversidade de aves então essas aves elas consomem esses frutos e levam para as áreas naturais então é uma árvore extremamente agressiva ela invade ambientes naturais quando a gente vai a campo nós encontramos muitos regenerantes dessa espécie no subbosque aqui da floresta estacional decidual então é um grande problema essa espécie aqui também outra espécie é a tecomistãs muitos conhecem pelo amarelinho também é uma espécie invasora introduzida com finalidade ornamental outra espécie a direito cinamomo também nativo da Ásia é introduzido também para a urbanização urbana aqui nós temos a ovena dulces popularmente conhecida como a uva do Japão então introduzida também no sul do país mais precisamente ela foi introduzida pela questão da sombra o sombreamento para granjas para aviários uso madeireiro também dessa espécie e é uma das espécies mais agressivas também dentre as arbóreas ela consegue invadir áreas de floresta nativa chegando a ocupar o docel dessas florestas também temos o pinus talvez uma das espécies mais conhecidas exóticas invasoras como o Pedro comentou também lá no início sobre a lista o pinus também aparece como SPP mas eu ouço falar que eu acredito que principalmente o elhote que é o mais introduzido para o uso comercial em questão da madeira ele então acaba escapando desses estalhões produtivos e vai invadindo os ambientes naturais é um problema bem sério também bom e nós temos também algumas espécies arbóreas frutíferas que são comuns nos quintais das casas mas que eventualmente também elas podem ser consumidas tanto por aves ou morcegos e aí elas são disseminadas para as áreas naturais então até aqui eu trouxe a foto da psídeum guajaba a goiaba que muita gente acredita que é uma espécie nativa mas na verdade ela é nativa da região do sul do México e norte da América do Sul e ela é considerada uma espécie exótica invasora aqui na região sul então a goiaba normalmente ela invade áreas um pouco mais abertas áreas degradadas e na segunda foto aqui à direita é a Nespereira a ameixa amarela também conhecida que também é uma espécie asiática eu digo também porque muitas das que eu comentei são do continente asiático e a Nespereira também é uma espécie invasora bastante encontrada no subbosque das florestas nativas Bom eu poderia ficar aqui horas e horas comentando e trazendo outras espécies poderia comentar a cássia negra o jambolão qual o incenso que a gente encontra bastante aqui mas enfim eu deixo aqui duas opções que é possível consultar as espécies invasoras a primeira seria essa lista oficial de espécies exóticas invasoras do Rio Grande do Sul é uma lista de 2013 realmente ela está um pouco desatualizada mas até o momento é o que a gente tem de oficial prestado e também uma coisa que eu indico bastante é consultar o site do Instituto Horus que é um site bem legal tem bastante informação sobre as espécies ocorrência e é bastante assim fácil acesso é bem interativo Bom mas então por que essas espécies elas são um problema né então elas são capazes de gerar diversos impactos negativos nesse ambiente que elas estão invadindo né então elas podem em função dessa eficiência competitiva que eu comentei anteriormente né elas competem por luz né por recursos também por recursos luz né e espaço com as espécies nativas então elas são capazes né com a partir dessa competição de gerar impactos ecológicos né de desequilibrar processos ecológicos naturais também alterar a estrutura e a composição e a dinâmica da comunidade também modificar a relação de polinizadores enfim existem diversos impactos ecológicos né associados a espécies exóticas invasoras as espécies elas também provocam impactos ao ser humano e aqui daria para citar uma questão que é que eu acho muito interessante que é essa perda de identidade né cultural então principalmente aqui no sul a gente teve muita influência dos colonizadores né então essa questão de utilizar muitas espécies ornamentais de fora né exóticas da gente achar achar mais bonito que vem de fora né da gente também se alimentar né com frutos né que não são daqui e aí a gente vai acabando a gente acaba que perde essa essência né acaba perdendo inclusive o conhecimento né de quais são as nossas próprias espécies e por fim né também elas causam elevados prejuízos prejuízos econômicos né em um estudo recente né publicado esse ano foi mensurado que nos últimos 50 anos né ali desde 1970 a 2017 foram gastos em média 1,3 trilhão de dólares com espécies exóticas invasoras em todo o mundo então né os gastos envolvidos e com controle são muito altos e então e vale lembrar também que esses gastos né e essa problemática das invasoras não é só aqui no Brasil né é uma problemática mundial que merece nossa atenção bom e por isso então né devido a todas essas questões anteriormente citadas essas espécies elas devem claro primeiramente elas devem ser evitadas né a gente deveria evitar a sua introdução mas caso elas já estejam presentes né o que a gente deve fazer então é uma detecção precoce né ou quanto antes e também uma resposta rápida né devemos agir logo né principalmente atacar quando elas estão em estágios iniciais né que aí vai envolver principalmente menos custos né e também as chances né de erradicação são mais altas então essas espécies né elas devem ser algo de controle principalmente em áreas naturais em áreas protegidas e aí por isso achei interessante também trazer o caso do Parque Estadual da Quarta Colônia né onde eu auxilio de forma voluntária desde 2015 com as espécies exóticas invasoras lá do parque então bem rapidamente para quem não conhece o Parque Estadual da Quarta Colônia ele é localizado aqui no centro do Rio Grande do Sul ele foi criado em 2005 como compensação à construção da usina hidrelétrica de Dona Francisca e apresenta quase 2 mil hectares de extensão é justamente por isso né muitas áreas que hoje são parque antigamente elas foram utilizadas para a construção da usina então essas áreas elas abrigavam por exemplo a vida de operários né que trabalhavam nessa obra e aí com isso né resultou mais de 500 hectares de áreas degradadas dentro do parque o que corresponde a quase 30% da área total da unidade né e dentre esses 500 hectares de áreas degradadas aproximadamente 200 hectares eles apresentam predomínio de invasão biológica por isso então ali por volta de 2013 né foi realizado o primeiro diagnóstico né e o levantamento das espécies e aí em seguida foi realizado um plano operacional piloto né em uma área de um hectare então ali foi testado o controle né a eficiência também serviu para quantificar o tempo e os custos que seriam envolvidos e aí com isso foi possível extrapolar então para a área prioritária do parque né e essa área então que apresenta 120 hectares né em 2019 ela recebeu o controle né então foi realizado o controle em 100% dos indivíduos exóticos invasores por uma empresa contratada aqui então eu trago uma lista bem enxuta das espécies alvo né principais e os métodos de controle indicados também para cada situação aqui eu trago então no caso dos indivíduos de pequeno porte né por exemplo os regenerantes o indicado seria apenas o controle mecânico né de forma manual que seria então o arranquilo né desses regenerantes nessa segunda foto vocês podem ver então a quantidade de regenerantes de digustro né em uma pequena área que foi encontrada ali já no caso de indivíduos né maiores né de um maior maior porte o recomendado então seria o corte mecânico né e esse corte ele deve ser né o mais rente possível do solo para evitar rebrotas mas no caso do pinus que é uma espécie que não apresenta muita rebrota só esse corte ele já é o suficiente porém né no caso para a maioria dessas outras espécies arbóreas que apresentam rebrota então é necessário a gente fazer um uso combinado né o uso desses métodos combinados o mecânico com o químico então o que é feito né realiza-se o corte né o mais rente possível do solo e aí logo em seguida aplica o herbicida também né chamando a atenção de maneira bem pontual e ainda adicionado corante que aí tem um controle ainda maior dessa aplicação né e aí aplica-se esse herbicida apenas sobre o toco né da espécie exótica invasora e no parque saldo da quarta colônia né então o uso desses métodos combinados né e o controle desses indivíduos ele foi muito eficiente né foi uma eficiência se eu não me engano estimada em 97% né então foi muito bom o controle e mas o trabalho lá no parque segue né então eles seguem fazendo monitoramentos eles seguem fazendo os repasses o que mais bom então o tempo é curtinho né mas eu por fim eu só queria destacar então que é pensando em espécies exóticas invasoras né e invasão biológica eu acredito que todos nós né devemos fazer a nossa parte então a gente deve evitar o uso dessas espécies exóticas invasoras se possível a gente deve sempre optar por espécies nativas né já sabendo né que nós temos uma rica biodiversidade então a gente tem muitas espécies nativas né alternativas que nós poderíamos usar com certeza também a gente precisa de mais pesquisa sobre o assunto né porque sempre tem espaço né pra gente aprender mais e melhorar e e aprender né novas técnicas mas que a gente já tem muito conhecimento e a gente precisa agir também né então aqui eu trouxe uma foto né de uma experiência que eu tive fora foi muito enriquecedora né utilizando aqui uma outra técnica de controle enfim então a gente tem assim muito que aprender e trabalhar ainda mas a gente já tem boas inspirações a gente já tem muito conhecimento e os resultados são animadores né então a gente não pode desanimar com as suas espécies exóticas invasoras bom então o que eu tinha pra apresentar hoje era isso muito obrigada pela atenção e eu fico à disposição obrigada Jaque pela sua fala com certeza a gente não pode desanimar não só frente às exóticas invasoras como também ao zero interesse do governo às vezes exato enquanto é isso né apesar da gente saber que tem algumas coisas bem pontuais assim né precisaria de muito mais esforço mas enfim depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso obrigada agora eu chamo então nosso último palestrante mas não menos importante né nosso colega Daniel Daniel ele é doutorando em botânica na URGS e atualmente trabalha com ecologia florestal e consultoria ambiental bem-vindo Daniel palavra é tua agradeço e boa tarde a todos eu vou estar explanando um pouco sobre invasões biológicas aqui no bioma cerrado tá ao preparar essa apresentação eu me deparei com alguns dados que me assustaram um pouco né que é os dados do ICMBio de 2019 publicado em 2019 onde eles faziam um estudo sobre a quantidade de espécies exóticas dentro de unidades de conservações federais né e a gente se depara um pouco com isso aqui é um pouco assustador né 365 espécies mais ou menos de tanto da fauna como da flora né dessas espécies de ambiente terrestre 219 espécies são exóticas sendo que a maior parte de plantas né as principais vias de dispersão dessas plantas são plantas ornamentais que as pessoas trazem de um lugar ou de um bioma para o outro ou trazem de fora de outros países para o Brasil como ornamental e essa espécie acaba tendo sucessos né que eu vou mostrar para vocês como isso ocorre né e contaminação às vezes para o solo retirada de solo de um ambiente para o outro então acontece essas questões aqui só para a gente ter um apanhado aí que nós falamos sobre espécies exóticas espécies nativas as espécies nativas elas tem aquela distribuição natural adaptada a cada região e a cada bioma né e a cada localidade e as espécies exóticas principalmente as exóticas invasores elas são muito ágeis né digamos que elas são muito espertas elas se estabilizam no local rapidamente proliferam rapidamente ela também usa uma estratégia de dispersão muito rápida né em vistas das nativas elas chegam a colonizar aquelas áreas e quando chegam em geral dominam aquele ambiente então aqui a gente tem uma distribuição aqui do bioma cerrado né que é o foco maior dessa dessa questão agora da palestra né então a gente tem essa distribuição e no bioma cerrado a gente tem um grande problema que é a questão da agropecuária né e utilização de capim não nativo aqui na região e eu vou mostrar para vocês algumas coisas então dentro desse bioma a gente tem essas fitofisionomias diferentes né e cada um ela tem um impacto dessas espécies exóticas diferente e em geral as que sofrem mais é o cerrado típico e os campos limpos tá ou as formações campestres elas sofrem muito mais com essa invasão se tratando aqui de algumas espécies invasoras e que a gente consegue e já olha em áreas urbanas consegue visualizar isso em áreas urbanas a gente tem aqui a leucenas que é bem comum aqui em várias regiões em cidades e tal e essa espécie ela já está chegando colonizando áreas de cerrado ela já está chegando em matas né essa leucena que é nativa da América Central nós também temos a tulipa africana da África que é uma espécie bem bonitinha a gente trouxe ela pelo paisagismo né pra nossa região e tal e essa espécie também ela já está conseguindo se adaptar a um ambiente natural porque ela tem estratégia e ela consegue usar essas estratégias ali outra espécie aqui era a moros alba que é a moreira branca que ela vem do leste da Ásia né e se adapta muito bem e algumas propriedades como fazendas em que eu já já fui visitar a gente encontra ela lá e ela consegue ter um sucesso de dispersão muito grande naquelas regiões ali uma outra espécie aqui que acaba se dispersando muito bem é a jaca né astrocarpos da Ásia e da Índia o pessoal em geral traz essas espécies comestíveis e tal de outras regiões né essa já está bem domesticada plantam ali na sua terra perto de fazendas né em pequenos trechos de sítios e essa espécie acaba dominando e acaba ocupando o local ali das espécies nativas uma outra bem utilizada também é a manga que é a mangífera índica essa é bem conhecida e as pessoas costumam trazer essa espécie para suas fazendas para chacras plantar essas espécies e aí ela acaba dominando aquela aquela área tá e ela acaba sendo dispersa porque os frutos dela são muito saborosos são dispersas por alguns animais e também tem uma espécie que é a goiabeira goiaba né que a gente tem essas espécies na região já encontrei inventários florísticos e fitossos geológicos a goiaba no meio de uma mata ciliar no meio de mata de galeria porque é advinda da dispersão de plantios mais em cima na fazenda essa espécie já está começando a chegar ali além dos outros dispersores algumas pessoas pensam que elas são nativas e tal realmente a gente fez uma variação dessas espécies aqui é uma adaptação e ela pode se tornar um risco aqui a questão de para as questões arbóreas aqui da nossa região falando um pouco então mostrei um pouco aqui de árvores de grandes portes aqui que a gente está acostumado a observar no comum que a gente tem no quintal das nossas casas que a gente acaba levando isso para os nossos sítios para as nossas fazendas e isso acaba proliferando ela acaba tomando conta de algum ambiente mas no cerrado a grande questão aqui que nós temos é a relação às gramíneas essas gramíneas ou poaces principalmente as gramíneas africanas elas são muito agressivas elas dominam o ambiente por quê quais são essas características dessas gramíneas e em geral das plantas invasoras elas possuem se adaptam muito bem ao hábito de origem que é aqui no nosso cerrado ela por quê porque elas tem condições ecológicas muito parecidas com o que ela tem lá na África com a adaptação dela da África no ambiente por quê porque a gente tem um clima muito parecido o regime de chuvas e temperaturas parecidos também com o da África são plantas helióptas e ela tem metabolismo C4 que a maior parte das plantas também possui então essa é uma característica que faz com que elas consigam se adaptar muito bem aos nossos ambientes elas são muito bem adaptadas às áreas abertas ensolaradas e possuem uma alta eficiência fotossintética em relação às nativas então ela tem uma grande capacidade também essas gramíneas elas têm uma grande capacidade de se desenvolver muito bem em solos menos férteis que é o caso aqui do nosso solos do bioma cerrado que são solos distróficos ela tem uma excelente taxa de crescimento de rebrotamento nas áreas de pastagem e regeneração aqui no Mato Grosso a gente utiliza muito aqui na região do Vale do Araguaia utiliza muito a questão de pastagem natural com gramíneas natural mas o pessoal planta muito dessas africanas e elas acabam sobressaindo sobre as espécies nativas elas têm uma alta também tolerância a herboria o ciclo reprodutido delas é bastante acelerado elas possuem uma quantidade muito grande de semente com alta taxa de germinação ou viabilidade ela tem um banco de semente denso e uma capacidade enorme de dispersão e germinação assim como algumas gramíneas aqui nativas do bioma cerrado mas as gramíneas invasoras elas são muito mais agressivas porque elas conseguem se adaptar muito bem a essa situação e eu trouxe alguns estudos aqui sobre algumas dessas espécies invasoras a gente tem aqui o exemplo da cana do reino da Ásia num estudo feito em Brasília que eles verificaram estratégias de manejo dessa espécie lá em Brasília utilizado e chegaram à conclusão que o fogo favorece o crescimento e o desenvolvimento maior dessa espécie como estratégia de manejo eles colocaram que o corte tem que ser feito até que ela esteja dois metros de altura utilizando também como manejo métodos mecânicos e métodos químicos métodos mecânicos tratagem retirada e métodos químicos com herbicidas para que possa conter um pouco essa disseminação dessa espécie invasoras que é a cana do reino nesse outro estudo aqui feito sobre testando a germinação de gramíneas nativas invasoras que estão no cerrado foram feitos um estudo com espécies nativas equinoléia x-sátio e quatro espécies de paspalum que são espécies nativas do nosso bioma e também comparando com espécies da África então a gente tem a África mais tropical África mais central mais andrompólo que é um capim muito usado aqui na pastagem melines e urocoa desse resultado aqui comparando as espécies nativas e espécies invasoras a gente chega um pouco a assustar pela questão dos resultados mas aqui em asterisco a gente tem aqui as espécies que são invasoras as espécies da África de capim e aqui embaixo nós temos as espécies do cerrado comum aqui no cerrado e naturais do cerrado e aí notem que a taxa de germinação a porcentagem de germinação delas são muito altas né essa germinação aqui de porcentagem perdem pouco aqui ó pra paspalon e o tempo médio que essas espécies exóticas demoram pra germinar elas germinam muito mais rápido do que as outras nativas então essa aí pode garantir o sucesso dela ou pode estar garantindo o sucesso dela no nosso bioma aqui e tudo isso mais aqui no outro estudo feito sobre o acúmulo de biomassa no capim gordura na melina de multiflora podemos observar aqui ó que é a biomassa da área viva quanto que tem dessa espécie né pesou essa folha essa biomassa dessa espécie aqui ó tudo em branquinho são é a espécie capim gordura aqui são espécies nativas do cerrado e testou isso durante alguns períodos do ano e aí vocês podem observar aqui ó que independente do período analisado a espécie invasora ela teve muito mais biomassa aérea viva do que a espécie nativa o branquinho é a espécie invasora em alguns casos foi muito significativo como este caso e neste caso aqui em novembro e como em junho então a biomassa aérea viva foi muito maior das espécies exóticas aqui também se comparando tanto a biomassa viva como a biomassa morta durante todo o período amostral desse estudo pode-se chegar à conclusão de que também a espécie invasora que é o capim gordura ela também tem uma maior parte de biomassa então esse pode ser um dos um dos fatores que faz com que ela consiga dominar as espécies nativas aqui do do bioma cerrado então aqui foi em novembro foi bem significativo que é o mês começando as chuvas em junho também no tempo de seca foi significativo a relação entre isso somando a biomassa viva e a biomassa morta então aqui podemos observar que de acordo com aqueles conceitos que eu falei para vocês ali antes nos slides atrás é que essas espécies exóticas se adaptam muito bem principalmente o capim aqui no nosso bioma cerrado aqui também eu trouxe algumas espécies invasoras do bioma cerrado além daqueles espécies de gramíneos aqui a gente também tem o capim de araguá que é uma que também a gente ocorre muito na borda de matas aqui também o capim colonião temos também as braquiárias tem um gênero aqui mas são muitas espécies braquiárias e esse capim gordura também e o que eu achei quis trazer para vocês que essa é uma realidade hoje em dia da maior parte das matas do bioma cerrado então a gente tem uma estrutura de mata e o capim aqui na borda e aí existem alguns fatores será que esse capim consegue adentrar essa mata se não e aí a gente tem alguns estudos falando um pouco sobre isso sobre esse sombreamento se eles não conseguirem se adaptar no caso da mata é mais difícil mas no caso do cerrado típico que tem aquelas árvores tortuosas assim então o capim acaba dominando esses ambientes também e uma das coisas importantes de mostrar isso bem rapidamente um pouco dessas espécies invasoras é o que fazer eu acho que nós ouvimos algumas soluções né do que fazer com essas espécies como fazer para conter tudo isso e a gente fica se perguntando poxa a gente sabe que tem as espécies invasoras elas estão aqui mas quais são as estratégias que a gente consegue no mínimo minimizar esses impactos dessas invasoras no bioma cerrado e nos outros biomas então essa é uma pergunta muito muito legal eu acho que ainda não temos uma resposta concreta sobre isso existe vários estudos e tal mas a gente pode fazer contribuições né mas a realidade é que é muito difícil uma vez que a espécie invasora conseguiu chegar e se adaptar é muito difícil a gente retornar uma condição natural do que estava e eu coloquei aqui pra vocês algumas referências e depois o pessoal vai passar aí da comissão pra vocês falando sobre algumas estratégias pra lidar com espécies exóticas invasoras né e também um guia de orientação pra manejo de espécies exóticas e unidades de conservação feito pelo IBAMA e tal e é bem legal e quem quiser aprofundar mais sobre o assunto tem mais leis e tem algo bem sucinto ali e não se trata também de vários organismos vivos e é isso pessoal eu agradeço muito essa foi a minha explanação sobre as espécies invasoras do cerrado sei que a gente tem soluções e as soluções a gente parte de uma discussão e de estudos científicos relacionados a isso obrigada Daniel agora gostaria de chamar todos os palestrantes novamente pessoal muito obrigada por essa mesa redonda incrível foi muito bom ouvi-los e vamos passar agora para o momento de questionamentos a professora Maria Luísa Porto pergunta para o Pedro como é visto o uso de determinadas plantas invasoras como facilitadoras na recuperação de áreas degradadas pelos processos de mineração por exemplo mineração de carvão no caso da minha pergunta não considerando capim anone sim outras como mamona ou capim bermuda obrigado pela pergunta Maria Luísa Porto eu não entendo muito sobre as exigências legais de restauração em áreas mineradas não conheço muito na prática também áreas de recuperação depois de mineração mas acredito que a ideia seja tentar recuperar uma área mais rápida possível a cobertura vegetal então por isso que devem usar essas espécies eu acho que já deveria ter caído por terra deveria ser proibido utilizar essas espécies porque a gente tem um monte de espécies nativas aí que crescem rápido também e poderiam ser utilizadas tanto arbóreas como arbustivas e herbáceas só que com certeza uma coisa que ia travar isso seria a disponibilidade de sementes ou de mudas de espécies arbóreas não de herbáceas e arbustivas para utilizar nesse contexto de restauração isso é uma coisa que a gente fala muito em seminários de restauração do PAMP de ecossistemas como um todo a gente não tem essa disponibilidade disso esse material para utilizar em projetos de restauração é isso acho que já deveria ter já deveria ser proibido a tentar incentivar a utilização de espécies nativas de crescimento rápido também às vezes só para fazer um comentário rápido às vezes as avaliações dos prades focam muito na cobertura rápida do solo como o Pedro falou e aí às vezes não tem uma criticidade quanto as espécies utilizadas porque o pessoal se apega às vezes muito em parâmetros mensuráveis mas às vezes é importante também levar muito importante levar em consideração o que está chegando naquele local e as espécies que tu vai propor para o estabelecimento da comunidade não necessariamente tapar todo o solo logo então às vezes tem esses problemas na avaliação dos prades a Luciana Menezes comenta fiquei com a impressão de que não existe uma regra para controle das exóticas em alguns casos o manejo é bom por exemplo queimar as cícolas do pinos em outros casos é ruim por exemplo queimar o tojo às vezes manter uma comunidade nativa bem preservada é importante em outros casos isso não ajuda porque a invasora tem muita pressão de propagandos é um tampa aqui e descobre ali é muito difícil planejar o controle das exóticas assim poderiam comentar sobre isso? Bom, começo é difícil eu acho que não existe receita de bolo vai variar da espécie vai variar do ambiente se é um sistema florestal ou campestre ou uma mata de restinga vai variar a causa da degradação eu acho bem difícil isso mesmo tem que avaliar caso a caso a gente consegue ter umas ideias gerais mas uma receita de bolo é muito difícil Sim, professor Posso falar? Excelente pergunta que o Luciano colocou e essa questão ela tem ela é inclusive filosófica viu usada no contexto das invasões tem um trabalho de 1999 do Lawton chamado Are There General Laws in Ecology acho que muitos vocês conhecem ele tenta o trabalho já diz a pergunta é essa existem leis em ecologia? e ele chega à conclusão de que para você encontrar leis resumindo resumidamente em ecologia de comunidades não existe lei tá certo? ou seja seriam casos pontuais como você falou a Luciana falou aí cada caso é um caso por assim dizer ou seja existe uma certa peculiaridade em cada caso por que eu tô falando que é uma questão filosófica? porque esse artigo foi rebatido pelo Simberloff que é o rei das invasões em pelo menos dois outros artigos posteriores do Daniel Simberloff colocando exatamente como exemplo as invasões e dizendo que de certo modo nós temos algumas tendências gerais mas que cada caso acaba sendo um caso então você tem razão é um pouco frustrante a gente pegar essa conclusão porque você fala então a gente tá lidando com uma ciência que não tem leis gerais o Simberloff coloca de forma muito clara isso e diz olha o problema não é esse a ecologia ela lida com muitas peculiaridades e nós encontramos de fato algumas leis gerais em macroecologia ecologia de populações mas ecologia de comunidades é um pouco complicado isso não quer dizer que você não tenha predições então ela funciona e o caso das invasões por isso que eu tô falando que é uma questão filosófica porque o Simberloff pega o caso das invasões pra falar sobre isso então dadas as condições ambientais A, B e C né você pode esperar com maior probabilidade que ocorra isso então veja não é que não há leis né mas você tem condicionantes você tem condicionantes então Luciana eu achei interessante isso aqui como eu te falei é uma questão é profundo isso em ecologia tem uma questão filosófica por trás eu sugiro que você e quem se interesse procure esses artigos do Simberloff que eu posso passar pra vocês depois e esse do Lotto é de 1999 você já vai achar se há leis em ecologia e o Simberloff rebatendo isso usando em muito muito caso da biologia das invasões tá certo então excelente pergunta vocês conseguem me ouvir? Sim eu também gostaria de adicionar um pouquinho sobre isso porque realmente é uma pergunta muito interessante porque quando a gente começa a trabalhar e ver essas questões da invasão biológica na prática realmente a gente bate assim muitas barreiras e acaba sendo um pouco frustrante mesmo mas realmente não existe uma regra não existe nem o Pedro comentou uma receita de bolo vai depender muito da espécie e também do ambiente que aquela espécie ela tá invadindo e eu diria que também depende muito dos recursos que a gente tem e aí isso vai influenciar muito o que a gente pode fazer mas não existe uma regra não quer dizer que não tenha recomendações e que essas recomendações funcionam então por exemplo no caso das arbóreas não tem muito o que a gente inventar eu diria já é bem a gente já sabe mais ou menos o que devemos fazer então tem que realizar o corte desses indivíduos exóticos ou o anelamento se for digamos a única opção daquele local e a utilização da herbicida também pontual na cepa eu acho que claro que a gente poderia discutir talvez e melhorar as técnicas de controle isso sempre pode ser discutido e melhorado mas são as recomendações que a gente tem hoje em dia não só no Brasil como em outros países e que tem dado certo tem dado bons resultados então eu diria para seguir essas recomendações no caso das arbóreas fazer esses métodos no caso das herbáceas que nem o pessoal comentou ou das aquáticas seguir esses outros métodos que já são testados e tem dado bons resultados e aí a outra pergunta sobre o outro comentário sobre manter a comunidade nativa ou às vezes não manter eu diria assim que sempre seria indicado manter aquela área nativa preservada porque justamente um ambiente que está em equilíbrio digamos assim ele vai ser mais forte então ele vai ser mais difícil de ser invadido não que ele seja imune de uma invasão mas ele vai apresentar mais dificuldades mais barreiras para aquela espécie por outro lado uma área degradada ela é muito mais fácil muito mais vulnerável para essas invasões mas eu acredito com certeza é interessante manter preservada essas áreas nativas posso fazer só mais uma dentro claro com certeza excelente e aí me recordo aqui de uma outra coisa Luciana ainda nesse ponto bom primeiro um dos trabalhos para quem se interessar vocês podem pegar aí um trabalho de 2004 publicado na The American Naturalist que chama Community Ecology Is It Time to Move On um trabalho de 2004 da The American Naturalist uma questão bem legal que você colocou agora é que independentemente disso então nós temos aí várias possibilidades ou peculiaridades idiosincracias essa palavra que eu estava tentando buscar idiosincracias essa palavra que eu estava tentando buscar mas por exemplo você tem algumas regras gerais também então nesse ponto você colocou na resistência biótica tem trabalhos de meta-análise mostrando que sim quando você tem planta nativa reduz a chance de invasão então é uma meta-análise é claro você vai ter muitos casos em que isso não ocorre nós não trabalhamos com a ciência com a física que é isso ou aquilo ela não é determinística mas por exemplo vários casos são demonstrados e a meta-análise mostra que olha em média o efeito é negativo quando você tem resistência biótica opa então peraí já é alguma coisa tá certo já é alguma coisa já é algum indicativo eu tinha esquecido dessa colocação tá certo sim às vezes a gente a gente fica na ânsia de entregar um protocolo pronto fechado e isso aqui funciona certo só que acaba que a gente trabalha com natureza e são muitas variáveis e o que a gente consegue mensurar é uma partezinha de um todo então às vezes a gente fica nessa ânsia de querer entregar algo prontinho já aplicável mas a gente tá nesse caminho de mostrar pro pessoal que a ciência a gente trabalha com graus de certeza essa desconstrução que a gente tem que fazer na sociedade principalmente atualmente mas então vamos para a próxima pergunta pela experiência e observação de vocês quais seriam as principais soluções para a questão da invasão de plantas depende tá eu acho que tem duas coisas que eu diria que independe da planta independe do ecossistema controle e monitoramento constante continuar controlando enquanto for necessário e tentar aumentar a resistência biótica tentar aumentar aquela comunidade nativa tentar de modo geral o que funciona como é que que nem o Silenei falou eu diria também uma outra solução talvez assim mais geral talvez a conscientização e a educação da população também né então porque acontece muito assim da gente comentar sobre e muitas pessoas nem sabem o que são espécies óticas invasoras né também não sabem o que são não sabem quais as espécies são e nem porque que elas são um problema né então eu acredito que deveria haver essa educação né da população até dos profissionais né uma capacitação dos técnicos profissionais e fazer então com que essas pessoas primeiro não usem né essas espécies né não plantem né nas suas casas acho que isso aí também é um pode ser uma das primeiras soluções assim pra começar a diminuir o problema eu acho que pelo que todos os colegas da mesa colocaram né fica claro que não existe uma solução então digamos se existe ou se se nós fizermos alguma melhora e alguns países desenvolvidos tem uma melhora substancial nessa questão das invasões isso deve passar por uma série de coisas começando por exemplo por quarentena de espécies espécies exóticas sendo plantadas no quintal depois detecção precoce educação científica ou educação ambiental como alguns preferem chama um chama outro engajamento dos diferentes órgãos e da sociedade quer dizer na verdade é um complexo parece uma coisa exagerada mas os países que tem sucesso eles atuam em todas com todas essas possibilidades quer dizer a invasão ou a preocupação com a invasão começa antes da espécie chegar no país começa lá já com a quarentena começa com a fiscalização de cargas e por aí afora e passa por todos os órgãos gente nós estamos num país muito pobre que tem problema com segurança alimentar vocês imaginem a dificuldade de atingir o público para falar sobre invasão de espécie até isso é compreensível num país como o nosso infelizmente é a verdade nós temos tanto problema para ser resolvido tudo ao mesmo tempo e agora está pior ainda como a Ana colocou muito bem que essa é uma outra batalha que nós temos que travar não é verdade? então você vai para a Nova Zelândia para você ver que maravilha a Nova Zelândia vive outra realidade só que a Nova Zelândia nos mostra que existe um potencial muito grande para lidar com espécie invasora existe e que começa lá como eu disse para vocês e todos os colegas da mesa de uma certa forma colocaram isso vem desde digamos de evitar a introdução até todos os momentos todas as etapas mexer com hábito e educação ambiental e por aí vai certo? é difícil mas o único caminho do que tem sido mostrado é esse que nem o Sidney falou é um problema muito grande então ele tem várias escalas digamos assim de atuação são coisas nível pessoa unidade indivíduo nossa cidade tem coisas de governo municipal governo estadual órgãos são N coisas que deveriam ser trabalhadas e é difícil ainda mais no contexto atual que a gente está se o Pedro me permite nós não estamos computando aqui talvez a pior a variável mais difícil de ser confrontada que são os interesses econômicos não é verdade? essa em todos os habitats terrestres e aquáticos no caso eu trabalho com macrófita aquática mais diretamente as macrófitas aquáticas invasoras aqui não tem interesse exceto a oroplo essa oroplo que foi introduzida talvez há 200 anos e agora ninguém mais quer porque o gado come da mesma forma que vocês falaram com outra espécie foi falado aqui esse caso não é tão problemático a questão econômica não é tão forte no caso das plantas aquáticas mas gente no caso de peixes por exemplo que no Brasil é terrível como é que você vai falar por exemplo para quem produz tilápia como é que você vai falar olha tilápia causa problema hoje nós temos a indústria da tilápia no Brasil estou falando de tilápia tem vários outros casos para pesca esportiva truta e tantas outras espécies o tucunaré que eles tiram da Amazônia introduzem na região sul sudeste e por aí afora então essa é uma outra variável que é complicadíssima ainda mais no Brasil tá desculpa acho que estou falando demais não está ótimo professor está ótimo é que a gente vai ouvindo e vai pensando e se acordando para as coisas e a angústia vai crescendo né e é assim mas como vocês bem falaram né é uma questão de diversos pilares né que a gente tem que levantar e é um grupo tem que ser um grupo multidisciplinar isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender né que os grupos para atuar nessas frentes tem que ser disciplinares né e aí vou fazer um paralelo com relação ao SUS a gente tem um sistema único de saúde que tem as suas falhas mas ele é muito bem articulado multidisciplinar né que vê o indivíduo como um todo então a gente cuida da saúde dos brasileiros dessa forma porque não cuidar da saúde da nossa natureza né dessa forma um grupo multidisciplinar que consiga atuar em ensino em pesquisa né divulgação científica e eu vejo assim para assoprar essa pergunta que a Rosângela fez eu vejo que tem que ser um grupo de trabalho que assuma várias frentes né e trabalhe em sintonia de alguma forma algo como plano de governo mesmo né não só ficar só esse saber dentro da academia né que às vezes não sai e aí o que eu queria pontuar é que semana semana passada semana retrasada teve um encontro de botânicos e teve um um colaborador da SEMA palestrando e ele estava mostrando um videozinho que eles fizeram que eles vão começar agora a divulgar o que é uma espécie exótica invasora e aí é um videozinho de uma animação assim então eles personificam uma espécie exótica invasora tipo num monstrinho assim e aí eles tentam contar uma historinha né do que é uma espécie exótica porque ela faz mal e tal então já está tendo uma iniciativa né nesse sentido assim do do governo ainda muito incipiente mas pelo menos né está está iniciando um movimento então gostaria de pontuar isso aqui não lembro o nome do colega agora para para falar mas então a pergunta da Aline agora a legislação acerca das invasoras do Rio Grande do Sul são suficientes e ou efetivas não pois é é complicado o que eu poderia falar sobre eu diria assim a temática da invasão biológica e das espécies as invasoras está super em alta nesses últimos anos então até como tu comentou ela vem sendo mais discutida em grupos novas legislações estão sendo trabalhadas então as listas vem sendo trabalhadas embora no Rio Grande do Sul lá de 2013 a gente sabe que o pessoal já tem trabalhado para logo mais sair uma lista atualizada até no Rio Grande do Sul existe o programa que é o invasoras RS que é da Secretaria do Meio Ambiente então assim não sei se é eficientes mas cada vez mais existem as legislações que antes não tinham então eu acho que a gente está no caminho certo cada vez mais vem se trabalhado e vem criado essas legislações tanto a nível do Estado do Rio Grande do Sul como nacional que até então a gente digamos até então e até agora no momento a gente ainda não tem uma lista oficial de espécies óticas invasoras para o Brasil mas ela vem sendo trabalhada existe uma estratégia nacional agora atualmente para sair justamente essa lista e outras medidas mais protetivas assim então eu acho que a gente está no caminho engatinhando mas estamos indo não sei como é o cenário em relação a isso no Paraná e aí para o Cerrado se vocês quiserem contribuir a legislação tem boas intenções então eu acho que o problema que eu vejo no Brasil apesar do desmonte pelo qual nós estamos passando mas eu acho que tinha uma evolução boa por exemplo você não pode eu não sei se uma legislação do Paraná me desculpe a ignorância mas por exemplo você não pode num projeto de paisagismo usar plantas exóticas eu acho que já é um avanço eu não sei se é só no Paraná que ocorre isso pode ser que outros estados tenham a mesma coisa então a legislação eu considero que ela é adequada o problema é como que você vai fiscalizar isso esse é um problema sério que eu sinto aqui no Paraná segundo problema a legislação é até boa segundo problema é o desmonte pelo qual nós estamos passando realmente está tendo a boiada está passando isso já em nível federal então em nível federal vocês sabem das tentativas de por exemplo dar a cidadania para espécies exóticas tipo a tilapa que eu acabei de falar a boiada está passando então a legislação eu acho que ela teve progressos mas nós estamos correndo um risco sério agora de perder esse progresso que nós tivemos em relação às espécies exóticas e em tudo que se refere ao meio ambiente tá certo esse é o grande problema primeiro segundo é que é difícil aplicar realmente mas as intenções são boas eu acho que houve o fato de você ter preocupação com espécies exóticas em uma legislação estadual como é o caso do Paraná é um grande avanço nós temos que admitir isso não é verdade? com certeza antes só de passar para a primeira pergunta é claro que a gente vive uma situação bem crítica e também aqui não quero passar plano para ninguém mas a gente tem que pensar que a evolução social ela progride e volta progride e retrocede e a gente vive muito pouco para ver uma grande mudança social então o que eu quero dizer com isso é que a gente não pode se desesperar tanto às vezes como eu me desespero mas pensar que tem essa evolução social e tentar ver essas iniciativas mais pontuais como uma esperança não, a gente está indo no caminho certo às vezes a gente dá uns dez passos para trás mas tem uns dois ali que a gente vai avançando então é tentar manter a calma assim na medida do possível o Rodrigo então pergunta quais são os principais efeitos das espécies invasoras no cerrado os estados em que a presença do bioma cerrado possuem alguma legislação sobre essas espécies para ti Daniel tá vamos responder primeiro aí sobre a questão da legislação é uma mesma realidade que o professor falou agora também a gente às vezes tem a legislação mas não tem como executar ou verificar como está sendo como está sendo essas ações mas não posso falar de todos os estados específicos mas a legislação tem a lei tem mas é difícil é você controlar isso ou ter agentes para fazer essa fiscalização sobre os principais efeitos dessas espécies invasoras aqui na nossa região do cerrado elas acabam dominando o ambiente eu falei com vocês sobre as graninhas as poássias as nativas e as espécies exóticas o que é muito utilizado aqui numa região mais baixa uma região onde tem um capim nativo o pessoal usa esse capim nativo para pastagem mas ele acaba não suprindo as necessidades do gado do animal eles acabam plantando também esse capim exótico e esse capim exótico ele tem a tendência de se adaptar melhor aquele ambiente e dominar o capim nativo aqui na nossa região então uma das uma das questões das espécies invasoras é que ela chega e ela consegue se adaptar àqueles recursos ambientais que estão ali naquele ambiente e acabam dominando aquele ambiente nós temos no cerrado típico muitas espécies aí de você citar braquiária mas outras espécies aí que já estão adentrando muito aquele cerrado e dominando o capim nativo que tinha ali então a gente tem muitas questões relacionadas a isso estou participando agora de um projeto de restauração florestal e a gente está avaliando isso também a gente está fazendo um plantio de mudas e junto com o pessoal da Embrapa Cerrado e a ideia é fazer um experimento com gado e sem gado no experimento e comparar essa biomassa da exótica e o crescimento dessas mudas aí na restauração ambiental e a gente tem alguns dados preliminares mas a ideia é expandir esse tipo de estudo para a gente ter mais informações para saber de como realmente lidar melhor com a espécie exótica principalmente espécie exótica de passagem aqui na região do cerrado legal Daniel próxima pergunta vai para ti também esses estados em que há presença do cerrado realizam ações visando controle e combate dessas espécies muito difícil a ação que é mais recipiente as ações uma das ações que eu acabei de falar é a que a gente está conseguindo fazer agora com a restauração tentando com essas espécies tentar ver o crescimento das espécies nativas arbóreas se ela consegue se desenvolver as mudas no meio dessas questões principalmente da barquiária o grande problema também com a que essas espécies dominam principalmente as bordas de matas de rios aqui de mata cilia de mata de galeria é que elas não deixam a semente evoluir a semente germina mas ela não deixa crescer porque às vezes ela precisa da luminosidade e as espécies de gramídeas estão ali tampam essas mudas e acabam matando as mudas então e aí todas as perguntas que a gente estava falando sobre isso então ainda a gente precisa de muitos estudos muitos estudos para que a gente possa identificar padrões padrões tanto gerais que a gente já tem mais padrões gerais mas padrões específicos para as espécies para que a gente possa montar a cada dia a cada passo da ciência montar mais estratégias para a gente lidar principalmente com essas espécies óticas sim aí no Paraná professor tem iniciativas assim públicas de controle das exóticas olha existem eu vou falar agora a legislação com o uso de herbicida em ambiente aquático é muito difícil de ser a autorização é dificílima tá que eu saiba eu fiz uma investigação recente agora até para um relatório da plataforma de biodiversidade que nós estamos trabalhando com um capítulo só sobre manejo de exóticas embora manejo não seja a minha área de atuação eu trabalho com ecologia básica mas eu acabei fazendo um levantamento né e o que eu encontrei eu mostrei para vocês existe um único exemplo que não é no estado do Paraná é em Santa Catarina pode ser que existam outros sim mas respondendo diretamente a questão métodos químicos eles não são em geral se já em ambiente terrestre em unidade de conservação o Pedro que me antecedeu falou sobre isso né o Daniel acho que os dois comentaram alguma coisa já é difícil a recomendação é clara em ambiente aquático a menos de 10 metros você não usa né então é muito difícil agora eu posso falar sobre a erradicação de espécies exemplos muito bonitos que eu vi no Paraná com erradicação de pinos em unidades de conservação aqui no Paraná que funcionaram muito bem por exemplo vocês conhecem o parque de Vila Velha famoso do Brasil afora ele está numa área de campos gerais no estado do Paraná sofreu uma invasão terrível de pinos e pinos eu não estou falando eu não trabalho com o ambiente terrestre mas vocês já sabem o pinos invadindo uma área de campo é terrível porque o potencial de acabar com tudo e houve uma experiência muito bem sucedida por parte do antigo Instituto Ambiental do Paraná com a erradicação dessas espécies veja não usaram métodos químicos então foi corte e todas aquelas medidas que vocês já conhecem agora métodos químicos e eu falo no caso das aquáticas no Paraná eu desconheço tanto quanto eu saiba não foi utilizado até hoje mesmo porque a legislação é muito restritiva nesse sentido e também por outro lado até agora os ambientes pelo menos aqui que a gente encontra com invasão de plantas exóticas não chegam ainda a digamos existe o comprometimento da diversidade nativa como mostrei para vocês mas de novo a gente sabe o controle vai ser exercido efetivamente quando vem a pressão da sociedade né o uso de água pelo ser humano infelizmente é a verdade né então nós não tivemos ainda essa situação e vou terminar eu sei que você perguntou sobre controle químico mas tem uma experiência bem sucedida com controle físico sombreamento com uma planta aquática que dentro de uma unidade de conservação que comprometia a existência daquela ave que eu mostrei no começo aí não foi controle químico tá controle físico então por sombreamento foi muito bem sucedida e a área foi regenerada né o hábitat foi regenerado mas não no Paraná não vi até hoje não tanto quanto eu saiba não existe o uso de métodos químicos para controle de macrófitas aquáticas exóticas invasoras sim já que então vocês conseguem essa utilização para app aqui no Rio Grande do Sul é até o o professor acabou respondendo muito bem né a pergunta na verdade assim eu particularmente eu nunca trabalhei diretamente com app né trabalho mais com digamos áreas de floresta né não não tão próximas né de rios mas o uso de herbicidas né para essas áreas que a gente trabalha eles têm respaldo na legislação né então se não me engano existe uma portaria né que permite o uso de herbicidas inclusive dentro de unidades de conservação né em áreas protegidas então é autorizado né esse uso mas especificamente sobre app né eu não sei o que dizer assim mas se for utilizado né claro né redobrando todos aqueles cuidados né principalmente por estar localizado em app e qual é o herbicida que vocês utilizam nesse experimento que tu mostrou ali em específico na verdade tu diz nas áreas que houve controle do parque né isso que tu mostrou que vocês cortam né bem embaixo e daí colorem também para ter um controle mais visual do que foi aplicado é aquilo foi digamos assim nem foi um experimento né foi o controle total né da área do parque e foi realizado por uma empresa então não fomos nós né então um grupo de pessoas ele foi capacitado né com utilização de EPIs enfim tudo tudo certinho para a aplicação de herbicidas e para as arbóreas né no caso das arbóreas o indicado e o recomendado é um herbicida com princípio ativo triclopiro no caso das arbóreas porque eu pensei tem que ser um herbicida que atue porque assim o pouco que eu sei de herbicidas são esses que atuem em material fotossintético né herbicida fotossintético isso e aí seria esse mesmo para esses tocos assim o que para as arbóreas o que tem usado é o princípio não o nome comercial né mas o princípio ativo do herbicida é o triclopiro para as arbóreas tá bem outra pergunta da professora Maria Luisa em caso de espécies invasoras arbóreas não é importante considerar se elas são de borda ou atingem o núcleo da comunidade em equilíbrio boa pergunta com certeza né é importante considerar né onde essas espécies elas estão localizadas eu até acredito que primeiro se for necessário começar o controle para uma área né ou pensar em qual qual região seria digamos mais problemática com certeza né essas espécies que conseguiram chegar né mais no núcleo dessas comunidades mais intactas mais em equilíbrio elas deviam ser o foco né digamos desse controle né desse diagnóstico e o controle mais rápido né então justamente para evitar que elas se alastrem dentro de uma comunidade a gente está mais em equilíbrio então eu começaria se for bem pontual eu começaria com certeza nessas espécies mais no núcleo e até porque nessas que estão mais na borda é uma área que é mais propensa né justamente que são áreas que estão mais propensas né mais em desequilíbrio e vão ter espécies óticas invasoras mas é bem interessante sim pensar que pode ter essa diferença dentro da dentro da comunidade acho que sobre isso posso fazer um comentário que eu acho que vale o mesmo para as espécies invasoras que atingem os ambientes campestres que a gente trabalha né e ali no Banhado dos Pachecos onde a gente vai fazer agora esse projeto de restauração a gente tem exatamente essa situação né mais perto das estradas já está bem tomado por braquear então uma situação de invasão muito forte mas mais próximo ao Banhado que é uma descida uma baixada assim o campo sobre Paleodunas ele ainda está bem preservado porém tem manchas né existem manchas de invasoras ali uma mancha bem grande que é por onde a gente vai começar ou por onde o gestor está começando o controle né e o que a gente vê é que o controle que é feito na borda da área que tem o campo nativo ainda forte né resistente as plantas elas conseguem voltar muito rápido assim a dispersão acontece muito rapidamente né e essas espécies elas se alastram sobre essa área que foi removida a braquiária né claro que ali tem essa peculiaridade de ser um solo que acaba sendo fácil de trabalhar assim né e eles conseguem remover completamente a braquiária né toda a raiz assim eles puxam a toiceira inteira deixam secar enfim depois de usar a lona mas mais próximo a essa borda de campo nativo a recuperação é eu fiquei bem impressionada com a recuperação da área assim né dessa área piloto digamos assim né desse teste que eles estão fazendo de recuperação Pedro sim uma dúvida para a Jaque dessas espécies que tu citou quais seriam as mais de núcleo imagino que uma do Japão e quais mais é uma do Japão é eu acho que é o número um né a gente vai para as florestas assim mais preservadas e lá na pontinha lá em cima do morro às vezes a gente consegue ver né aquela folha mais verdinha que é a uva do Japão então realmente ela adentra mais né na floresta que outras o ligustro também a gente tem bastante problema mas tudo que eu estou falando é mais da minha experiência e ali no parque né nessa região da quarta colônia claro que pode mudar muito para outra região assim mas uva do Japão o ligustro são as principais assim que a gente a Nespereira também a gente encontra bastante né em áreas mais assim o bosque acho que seriam essas assim mais dentro e a goiaba né mais em áreas mais abertas assim mais de borda muito bem pessoal a gente está adorando essa discussão vocês têm se vocês tiverem mais alguma coisa para contribuir a gente pode seguir mais um pouquinho senão a gente já pode ir se encaminhando para os finalmente sim pode falar tem duas perguntas mais uma para a Jaque e outra para o Sidney claro Jaque esse experimento esse controle que foi feito no parque quanto tempo ele durou porque eu imagino que tem que ter um monitoramento contínuo principalmente pelos indivíduos jovens pelas pântulas como foi esse controle esse monitoramento e arrancar e voltar e tirar aquelas mudas que brotavam sim é bem interessante perguntar isso porque quando a gestora do parque que é a Caroline e eu lá em 2015 quando a gente começou a estudar as invasoras e na verdade abrir o olho para essa questão foi quando a gente começou que eu mostrei aquele plano operacional piloto que a gente fez em um hectare então a gente testou nós e os guarda-parques então era uma equipe de cinco pessoas se eu não me engano e aí a gente fez o controle nesse um hectare e aí foi contabilizado o tempo então mais ou menos cinco pessoas trabalhando todos os dias oito horas por dia a gente ia demorar mais de dez anos para controlar o parque então assim trabalho até se aposentar até depois vai passando de geração em geração quase então e aí foi com isso que a gestora com esses dados conseguiu extrapolar para a área total e viu que seria inviável só com a equipe do parque e aí claro com os recursos dos projetos enfim da SEMA questões mais burocráticas que envolvem o parque foi possível então contratar uma empresa para fazer isso e a empresa daí a coisa fluiu se eu não me engano foi praticamente um ano inteiro 2019 e acho que um pouquinho ali 2020 antes de começar a pandemia então foi um ano mas assim bem tocado também sempre com equipe de campo várias pessoas a campo praticamente todos os dias que eu me lembro assim mais ou menos de 15 em 15 dias trocava a equipe mas sempre tinha gente a campo e aí foi mais ou menos um ano tem sido feito algum monitoramento nessas áreas? Ah sim nesse projeto de dar contratação da empresa já estava incluído também alguns repasses então pela área era muito grande então estava incluído repasses eu não sei te dizer ao certo quantos foram os repasses mas teve e agora claro diminuiu muito com os repasses também as espécies elas vão enfraquecendo e aí agora quem tem feito esses repasses e o monitoramento é a própria equipe do parque então sempre agora os guarda-parques fazem esse monitoramento e quando encontra algum foco de invasão já é feito controle ali rapidamente né mas mais ou menos isso Legal e Sidney como a gente pode aumentar a resistência biótica em comunidades aquáticas invadidas como é o processo que para ecossistema campestre florestal é meio óbvio né vamos plantar umas árvores vamos botar uma semente aí isso é todos obrigado Pedro pela pergunta todos os testes que nós fizemos aqui no caso das macrófitas ele envolveu e nós temos outros experimentos claro eu não mostrei para vocês mas todos chegam mais ou menos à mesma conclusão exceto aquele da submersa que eu mostrei tá envolve o plantio de espécies nativas de macrófitas como o crescimento é muito rápido o exemplo que eu dei para vocês particular nós precisamos de um mês um mês por incrível que pareça um mês é claro que em condições experimentais mas um mês de crescimento de duas nativas já foi suficiente praticamente para suprimir a exótica é diferente do que você se você colocar as três juntas vocês viram o resultado não adianta muito aliás não adianta nada então aquele experimento com efeito a priori foi uma coisa que assim nos deixou muito empolgado em relação a essa possibilidade como você tem várias espécies nativas que crescem relativamente rápido eu acho que aí nós teríamos uma janela de oportunidades para estabelecer a resistência biótica em casos que isso seja necessário então seria isso Pedro Obrigada Nossa que maravilha muito rápido é foi um mês foi um mês um mês a gente está aí há dois anos fazendo levantamento para verificar a restauração acho que eu vou mudar de área ter uma felicidade mais rápida assim que legal nós tivemos os dois experimentos que eu mostrei para vocês o outro nós tivemos a defasagem foi de três meses não me falo a memória mas também restringiu bastante o desenvolvimento da exótica bacana quem me dera ter esses resultados muito legal gente a gente pensando em trabalhar dez anos para tentar controlar muito legal gente assim ó vocês receberam inúmeros elogios nos comentários depois vocês dão uma olhada a mesa foi muito legal as palestras foram incríveis muito obrigada pela disponibilidade e atenção de vocês por estarem aqui hoje conosco eu em nome da comissão agradeço muito e agradeço a todos também que estiveram até um momento com a gente nos prestigiando convido a todos e todas continuarem com a gente na nossa programação hoje às 19 horas a gente vai ter uma palestra intitulada Jardins de Pampa o que há nos campos do Jardim Botânico de Porto Alegre então fiquem conosco acompanhem nossa programação nas nossas mídias sociais e muito obrigada obrigado obrigado pessoal a todo mundo quem assistiu quem participou quem organizou prazer de todos vocês até mais tchau